...mando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando-se se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Vou suspender a reunião por alguns minutinhos. Quem está confirmada de contagem? Juiz da Vara de Violência contra a Violência Doméstica. Cadê o senhor Ronaldo? Foi dar entrevista? Convidar também a senhora Tatiane, representando a Polícia Civil. Hein? Ah, do senhor. Ok. Vai ser a doutora Laís? E ela está? Ela está? Eu dei pra lá. doutora Wilson Halak, defensor público. Doutora Débora, do Ministério Público. Geno Guilherme, representando a Prefeitura, por favor. Doutora Carla, do Consórcio das Gerais. Doutora Flávia, da Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade. E eu estou pedindo também à consultoria para fazer o levantamento de todas as entidades e lideranças que estão no auditóriozinho para, na medida do possível, ocupar as cadeiras. aqui, doutora Laís, por favor. Nossa delegada de contagem. Bom, podemos começar. Eu queria dar um bom dia a todos e todas, as pessoas que estão no plenário, nossa amiga e companheira Hermelinda. Vem para cá, Hermelinda, também. O pessoal vai fazer o levantamento, vai convidar todas que estão aí. Cumprimentando também, mais uma vez, os nossos convidados, as nossas convidadas. É um prazer enorme ter vocês aqui, nessa audiência de hoje. No momento em que a gente tem visitado as delegacias de mulheres, já tivemos oportunidade de visitar, fazer a visita na delegacia aqui de Belo Horizonte, na delegacia de Ribeirão das Neves, na delegacia de Contagem, delegacia de Betim. Estamos com previsão de visitar todas as delegacias da região metropolitana, tendo em vista que nós elegemos, no nosso processo de mobilização, de organização das mulheres, que a nossa luta principal será a luta contra as violências e contra os feminicídios que ocorrem em Minas Gerais. E nós estamos atuando tanto com ações que buscam a prevenção, é importante informar que nós aprovamos uma lei aqui na Assembleia, colocando o dia 23 de agosto como o dia estadual de combate ao feminicídio. E, através, então, dessa lei, nós procuramos a Secretária da Educação e também a Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, para que a gente pudesse organizar, talvez, no principal equipamento público, que são as escolas estaduais, que a gente pudesse organizar, articular campanhas, que pudessem envolver alunos, corpo docente, corpo docente, comunidade, para fazer essa campanha de mobilização pela vida das mulheres. Estamos também mobilizando os municípios para que não apenas aprovem essa lei, também nos municípios, 23 de agosto, para que também façam essa campanha nas escolas públicas municipais, para que a gente trabalhe uma cultura de desconstrução do machismo, que é fundamental no combate às violências. Já, inclusive, a Higiene Nogueira pediu uma reunião com a Secretária da Educação do município de Contagem, para que a gente possa discutir essa ação no município como um importante momento de combate às violências e ao próprio feminicídio. E deixo também essa proposta para todos os municípios, inclusive Belo Horizonte, que a gente possa articular, que eu acho que é fundamental essa campanha de prevenção. Mas também a gente tem que agir com ações que possam acolher as mulheres vítimas de violência ou em situação de violência. E estamos elegendo as delegacias de mulheres como um equipamento público importantíssimo para garantir a vida das mulheres. E é por isso que a gente tem visitado todas as delegacias. E o que a gente tem visto é, em primeiro lugar, importantíssimo. todos os municípios que a gente foi, a gente está vendo, eu vou usar aqui as palavras do senhor Spencer, do Ministério Público, doutora Débora, de Betim, me marcou muito a fala dele ontem. Ele disse assim, que as cidades estão mobilizadas no combate às violências, porque nas cidades se articulam a prefeitura, se articula a sociedade civil, o Ministério Público, defensoria. Então, você tem uma rede de enfrentamento, pelo menos em todas as cidades que eu fui, uma rede de enfrentamento às violências. E as pessoas, as entidades, as lideranças, a sociedade, elas estão integrando, se articulando para potencializar a ação contra as violências que atingem as mulheres. Mas, se por um lado a gente vê isso, a gente também vê, no caso das delegacias de mulheres, equipes verdadeiramente comprometidas, verdadeiramente mobilizadas para o trabalho, para receber as mulheres e tomar as medidas cabíveis para proteger e acolher as mulheres. Todas elas. Cumprimento a nossa delegada de contagem e, na pessoa dela, cumprimento todas as delegadas, porque, olha, que a polícia civil saiba que tem uma equipe importantíssima, muito importante, comprometida, dedicada no combate às violências que atinge as mulheres. Mas, se por um lado a gente vê isso, a gente vê também uma sobrecarga muito grande para as equipes que estão à frente das delegacias de mulheres. não só porque faltam delegadas, por exemplo, em Betim, doutora Laís, a senhora que já tem uma sobrecarga e nós temos duas delegadas em contagem, mas, em Betim, nós temos uma delegada de mulheres, mas, ao mesmo tempo, ela é a delegada de trânsito. Então, ela acumula as duas competências. Então, além da sobrecarga da delegada, nós temos também uma sobrecarga muito grande em todas as delegacias. O número de escrivãs é completamente insuficiente. O número de investigadores ou investigadoras é completamente insuficiente. Quando não faltam as psicólogas ou psicólogos, e, ressaltando aqui, que contagem tem a pessoa do Alexandre, Felipe, desculpa, Felipe, que eu acho que é o único assistente social que nós temos na Polícia Civil em contagem, mas a gente tem que ressaltar o que é bom e a gente espera não apenas ter mais psicólogos e psicólogas, mas que essa experiência de contagem seja generalizada, uma vez que o assistente social ele dá os encaminhamentos para que sejam acionadas as políticas sociais no sentido de garantir proteção às mulheres em situação de violência. Mas o que a gente vê, então, é um número completamente insuficiente, de pessoal nessas delegacias, o que faz constar nos nossos relatórios, todos eles, nós estaremos solicitando mais pessoal para a Polícia Civil, mais delegadas, mais escrivãs, mais investigadores, mais viaturas, porque as delegacias têm, por exemplo, uma única viatura. Como é que faz a investigação? Como é que... Depois vocês terão a oportunidade de colocar, mas todos os relatórios vão constar. E nós tivemos a oportunidade, na visita técnica que fizemos em contagem, a presença do secretário de Segurança Pública, que foi muitíssimo importante, porque uma coisa é receber um relatório, outra coisa é o secretário ir lá e poder verificar a ampla mobilização, todas as fragilidades, todas as insuficiências. Então, foi muito importante a vinda do secretário, que já se comprometeu. No dia 15, nós teremos uma reunião onde faremos uma reunião de trabalho. E hoje, inclusive, aqui, nós tiraremos os representantes, um por entidade ou instituição, para compor essa comissão, para a gente estar presente nessa reunião com o secretário, para que a gente possa discutir, a partir de contagem, uma experiência, onde a gente possa acumular, em termos de proposta, o que a gente pode fazer para diminuir ou até mesmo acabar com as violências e os feminicídios que ocorrem na nossa cidade, que, aliás, é a minha cidade. Então, fazendo esse relato, eu não poderia também deixar de falar o que nos motivou, por que a gente está fazendo essa audiência pública com a rede de enfrentamento de contagem. Primeiro, porque nós temos que dar visibilidade àquilo que a gente conquista. Nós não temos que dar visibilidade apenas aos problemas. Nós temos que dar visibilidade também às nossas conquistas. Então, eu gosto de cobrar quando a gente está precisando de cobrar, mas a gente também tem que fazer as nossas reuniões, os nossos encontros, para falar, olha, conseguimos. E nós tivemos uma grande vitória em contagem, que foi conquistar a vara de julgamento para os casos de violência. E nós estamos aqui com a presença do doutor Ronan, que é o juiz nomeado para fazer os julgamentos, para estar à frente dessa vara. Doutor Ronan, depois que nós conseguimos essa vara, todas as cidades estão querendo uma vara especializada. Inclusive, o pessoal de Betim já está aqui para apresentar essa demanda. Nada mais justo, porque nós queremos um juiz ou uma juíza preparado para julgar os casos de violência. Então, na sua fala, eu queria que o senhor colocasse como é que está sendo essa experiência em contagem e essas demandas que começam a ser apresentadas por todas as cidades, porque todas as cidades querem que acabar com a impunidade. E, para acabar com a impunidade, nós precisamos de juízes e juízas que façam o julgamento com esse olhar especializado de quem não apenas tenha a sensibilidade, mas de quem tem conhecimento e especialização para o julgamento de casos de violência. Olha, e uma coisa que a gente viu muito nessas visitas denunciadas pela sociedade civil, o que tem de caso de mulheres que são vítimas de violência e está lá e foi caracterizado que foi uma lesão corporal, não é violência doméstica. O que tem de caso que está claro que é o feminicídio e não foi qualificado como feminicídio. E tem os problemas que a gente está tendo muito e que foi muito alertado na visita técnica que nós fizemos no núcleo. Eu sempre esqueço. Núcleo... Me ajuda aqui, Daniela. Núcleo de investigação de feminicídio. A doutora Marixa nos alertou nessa visita que tudo bem que é muito importante que a gente tenha um núcleo para combater, para investigar os casos de feminicídios consumados, porque esse é o objetivo, essa é a competência do núcleo que foi criado, inclusive, para atuar em BH. Aí a pergunta que fica para a gente, mas e o restante? E a região metropolitana? e as cidades do interior? Porque, infelizmente, isso está acontecendo até, não é só nas cidades, no campo também, e no interior. Tanto é que Contagem é a cidade que mais se destaca, infelizmente, com o número de feminicídios. mas a doutora Marixa fala que é muito importante a criação desse núcleo, muito importante. Mas e o feminicídio tentado? A quem cabe? Aquele feminicídio que tentou matar a mulher, mas não conseguiu matar a mulher? Ele não deixa de ser feminicídio porque foi tentado? Quem cuida dele? E esse é o número maior porque, vejam bem, no núcleo, na visita que a gente fez, apenas quatro casos de feminicídio? Os consumados e os tentados. Quem cuida deles? Então, todas essas indagações, nós vamos estar discutindo com o secretário na Comissão de Trabalho, porque chegou, inclusive, a surgir a proposta. Então, vamos modificar a competência desse núcleo que foi criado. Vamos colocar a competência para que ele cuide também dos feminicídios tentados. Aí o delegado falou, mas aí eu preciso de mais pessoal. Porque somente com o pessoal que tem não dá conta de cuidar do feminicídio tentado. Mas, então, surgiu a proposta de que os casos de feminicídio tentado fossem cuidados pelas delegacias que já existem, que poderiam se especializar também nessa questão. Mas aí as delegadas vão falar com qual pessoal. Embora elas já cuidem disso, mas não têm uma estrutura para cuidar dos feminicídios tentados. E eles são muito importantes, não é, gente? Porque é uma política de prevenção para evitar que as mulheres sejam mortas. Mas fica aí a indagação para a nossa audiência. certamente tudo isso vai ser motivo da nossa discussão com o secretário na segunda-feira. Mas a nossa audiência, ela cumpre esse papel. De primeiro, dar visibilidade a essa rede. E sair de Betim ontem comprometida também em fazer uma audiência pública para dar visibilidade à rede de Betim. faremos, não agora, mas em agosto nós faremos. Porque isso é muitíssimo importante, porque é assim que a gente mobiliza para que as políticas públicas aconteçam. É assim que a gente mobiliza para disputar o orçamento, que é sempre muito pequeno, para o tamanho do desafio que a gente tem. Mas a gente tem que fazer escolha. E aí as escolhas serão feitas dependendo da nossa capacidade de mobilização e de colocar. Isso aqui é prioridade. E a agenda das mulheres, ela só será prioridade se a gente se mobilizar efetivamente para ocupar esse espaço, que é o Legislativo Estadual, onde nós votamos o orçamento. Então, eu fazendo essa abertura, que foi mais longa do que eu pretendia, mas eu acho que era importante situar todo esse debate, esse acúmulo, esse trabalho que a gente tem tido nas várias cidades. E queria concluir dizendo que eu nunca aprendi tanto. Nunca aprendi tanto sobre violências, nunca aprendi tanto sobre a gestão dessa política pública, nunca conheci tanto as realidades dos municípios. E digo para vocês que estou aprendendo a ser mais feminista agora, conhecendo toda essa realidade. Então, essa reunião só vai servir, acredito, doutor, para nos fortalecer no sentido de aprimorar as nossas políticas e dizer que todas e todos que estão aqui podem contar sempre com a Comissão de Mulheres para disputar essa agenda no Legislativo Estadual. Obrigada. E nós vamos iniciar as nossas falas pela mesa. E eu peço, inclusive, a consultoria para me passar, todos que compõem essa audiência com convidados, para que eu possa citar cada um deles e cada uma delas que está compondo essa audiência nossa. Com a palavra, então, o doutor Ronan, o nosso juiz da vara de contagem. Dez minutos, doutor Ronan. Sim, penso que é suficiente. Muito bom dia a todos e a todas. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer o convite que me foi gentilmente feito para participar dessa reunião. gostaria de me justificar, inicialmente, eu cheguei aqui pontualmente, mas tive que me ausentar porque me pediram uma rápida entrevista ali e, por esse motivo, não pude participar dos momentos iniciais dessa reunião. eu gostaria de parabenizar, inicialmente, a deputada Marília Campos pela sua atuação à frente desse tema, que é um tema tão relevante na nossa sociedade. É inconcebível que, ainda hoje, tenhamos que fazer todo esse movimento, toda essa articulação em prol da defesa das mulheres contra a violência doméstica. isso é algo completamente incompatível com a nossa fase de civilização atual. De modo que, em função da ocorrência expressiva de casos de violência doméstica, ainda precisamos atuar e buscar soluções para esse problema. O motivo, eu penso que o que justificou o convite para que eu aqui estivesse hoje foi o fato de eu exercer, temporariamente, o cargo de juiz de direito da vara de violência doméstica contra a mulher e inquéritos policiais da comarca de contagem. Essa vara é fruto também dos esforços da deputada Marília Campos, que levou ao Tribunal de Justiça dados de violência doméstica contra a mulher em contagem, dados tristes e preocupantes, que sensibilizaram a administração do tribunal, que deliberou criar essa vara especializada. de modo que isso nada mais é, a criação dessa vara nada mais é do que uma resposta, portanto, a uma demanda social, a um pleito legítimo da sociedade. E o que justifica a criação de uma vara especializada? Naturalmente, melhorar a qualidade da resposta jurisdicional para os casos que aportam ao Poder Judiciário que dizem respeito, que viessem sobre violência doméstica contra a mulher. Então, o que se espera é que haja uma redução da resposta do Estado para que a mulher se sinta protegida, se sinta efetivamente tutelada pelo poder público quando diante de uma situação de violência doméstica. Isso se dá especificamente em duas situações, a resposta do Poder Judiciário se dá basicamente em duas frentes. Em primeiro lugar, no que diz respeito à aplicação de medidas protetivas que são previstas na Lei nº 11.340, de 2006. Essas medidas protetivas dizem respeito ao afastamento do ofensor, do agressor do lado, local de convivência com a ofendida, dizem respeito à proibição de contato, proibição de aproximação, dentre outras medidas. Então, essa resposta rápida do Estado é importante para que o ofensor não se sinta encorajado a repetir o ato de agressão e para que ele perceba que aquilo não é lícito, aquilo não é permitido quem seja consequências. Então, essa resposta rápida é absolutamente fundamental. E também a resposta do Estado se dá através do processamento e julgamento dos casos em que há acusação de cometimento de um crime de violência doméstica. Então, se essa resposta for uma resposta tardia, ela não surtirá o efeito preventivo ou repressivo. Há uma divergência na doutrina, qual seria a função da resposta penal nesses casos. Mas, do ponto de vista legal, os efeitos são esses, tanto prevenir quanto reprimir os casos de violência doméstica contra a mulher. Então, se houver essa demora, há um risco de prescrição, há um risco de não haver a prevenção e a repressão desses casos. Então, é da mais alta relevância que o Estado consiga dar uma resposta rápida. Eu pretendo ser bastante breve, não tenho a pretensão de me alongar. Eu queria apenas, atendendo ao pedido que me foi feito de apresentar algumas dificuldades que foram detectadas nesse primeiro mês de funcionamento da vara. Essas observações ainda são muito iniciais porque, em todo o começo de uma vara, alguns ajustes precisam ser feitos, de modo que ainda é um pouco prematuro para um diagnóstico preciso. Mas, diante do que eu pude observar nesse primeiro mês de atuação da vara, uma primeira dificuldade que merece ser registra é o fato da vara não ter atribuição exclusiva para os casos de violência doméstica. Então, isso é um fator que deve ser considerado nessa equação. O que significa? O que eu estou pretendendo dizer? Que a resolução do Tribunal de Justiça que previu a criação dessa vara contemplou também a atribuição, a competência para julgamento das questões afetas aos inquéritos policiais. Então, todas as demandas, a exceção de crimes dolosos contra a vida, todas as demandas que digam respeito a inquérito policial tramitam nessa vara, vara de violência doméstica, inquéritos policiais. O que significa? Qual é a consequência concreta disso? Significa que, durante boa parte da nossa tarde, nós realizamos as chamadas audiências de custódia, que são as audiências das pessoas que são presas em flagrante delito e que devem ser levadas, presas em flagrante delito pelo cometimento de crimes que não são considerados de menor potencial ofensivo e que são levadas à apresentação de um juiz para que o juiz delibere sobre a legalidade da prisão e sobre a permanência dessa pessoa na cadeia. Então, durante boa parte do nosso tempo, nós ficamos ocupados com as audiências de custódia, com as demandas relativas à competência decorrente dos inquéritos policiais. Então, essa é uma dificuldade. Se boa parte do tempo é dedicada para essas atribuições, o tempo para resolver as questões de violência doméstica fica naturalmente e inevitavelmente reduzido. Essa é uma primeira questão que me parece que pode ser conciliada, sim, nós temos conseguido conciliar, isso não é de todo algo que seja preocupante no que diz respeito ao julgamento das questões de violência doméstica, mas é algo que precisa ser considerado nessa equação, é preciso haver uma atenção especial com relação à duplicidade dessas atribuições para que uma não fique prejudicada em detrimento da outra. Um segundo ponto que eu gostaria de registrar, e, embora exista todo um contexto que eu não posso aprofundar, mas o contexto diz respeito basicamente à questão da dificuldade financeira, crise financeira, porque, através do nosso Estado, já nos últimos anos, a Defensoria Pública, por uma dificuldade estrutural, organizacional, não tem conseguido atuar plenamente em todos os casos que envolvem violência doméstica contra a mulher na comarca de Contagem. Isso se dá basicamente da seguinte forma. A Constituição da República prevê que a atribuição constitucional da Defensoria Pública é prestar assistência jurídica aos necessitados, aos cidadãos pobres, às pessoas que não têm condição de contratar advogado. E, nos casos de violência doméstica, nós temos um agressor e uma vítima, e, quando essas partes são pobres, ambas necessitam do atendimento da Defensoria Pública. A vítima, para que seus direitos sejam resguardados, para que ela receba medidas protetivas, e o agressor para que seja realizada a sua defesa num processo criminal. E, a Defensoria Pública, eu fui comunicado de que a Defensoria Pública, por essa dificuldade estrutural de ainda não ter condição de ter defensores em número suficiente, segundo o que foi dito, não poderia atuar nesse primeiro momento, não sei até quando essa situação vai perdurar, não poderia atuar na assistência dos réus, dos jurisdicionados pobres, das pessoas que são acusadas de cometer crime de violência doméstica contra a mulher. E isso traz uma dificuldade, porque, quando a Defensoria Pública não pode atuar, o juiz tem que nomear algum advogado dativo. E isso demanda toda uma complexidade, porque isso depende da aceitação do advogado, tem uma dificuldade para receber esses honorários, isso pode causar o atraso na solução de processos que vessem sobre violência doméstica contra a mulher. E esse atraso pode significar a prescrição, pode significar a impunidade. Doutor, só para me entender direitinho, isso pode comprometer o andamento do processo? Sim, sim, porque... Por exemplo, não ter o julgamento. Sim, ninguém pode ser processado sem a defesa. O direito de defesa é um direito garantido constitucionalmente. Então, ter as duas partes é imprescindível para que tenha a conclusão do processo. Sim, sim. Sem uma defesa prestada ao acusado, ao réu, em um processo criminal, o processo não pode prosseguir. Enquanto essa questão não é resolvida, isso gera um incidente, já que a defensoria não pode atuar nesses casos, o juiz deve nomear um defensor dativo. A solução prevista no ordenamento é essa. Só que o juiz não pode obrigar um advogado a aceitar essa nomeação. A nomeação deve ser por ele aceita. E a dificuldade de aceitar a ação diz também respeito à complexidade do processo para recebimento dos honorários que decorrem da atuação como defensor, como advogado dativo. Então, tem havido também uma dificuldade, uma certa resistência em relação ao pagamento desses honorários e isso funciona como um contraestímulo para que os advogados aceitem essas nomeações. na verdade, nomeações que deveriam, que em princípio não deveriam existir porque a atribuição constitucional para a defesa, para a assistência de judicionado pobre é da defensoria pública. Então, essa é uma dificuldade também que foi detectada lá e que penso que merece a nossa reflexão e uma solução, porque isso pode comprometer os trabalhos. Quando as pessoas pensam na justiça, elas pensam, às vezes, só no poder judiciário. Só que a justiça é muito maior do que o poder judiciário. A justiça, quando falamos de justiça, nessa acepção mais abrangente, menos técnica, nós, na verdade, nos referimos a um sistema de justiça que é composto pela polícia militar, pela polícia civil, pela defensoria pública, pelos advogados, pelo Ministério Público e pelo poder judiciário. todos esses atores compõem o sistema de justiça. É como se cada um deles fosse uma engrenagem, a peça de uma grande engrenagem. Então, quando uma peça não funciona bem, isso compromete toda a engrenagem. Então, se há um problema com um desses atores, com uma dessas instituições específicas, num processo, isso repercute no resultado final. Então, nem sempre o tempo da solução judicial, o tempo de julgamento de um caso, depende exclusivamente, nem sempre não, isso quase nunca depende exclusivamente do poder judiciário. Volta e meia, existe algum outro fator ali que entra em consideração. Então, se existe uma falha nesse ponto do sistema de justiça, isso tem chance de comprometer a atuação como um todo. Então, é por isso que eu penso que vale o registro aqui nessa reunião, porque essa questão precisa ser melhor requacionada. Deixa eu fazer uma pergunta também para o senhor. Pela experiência, como a gente tem ido nas cidades e as cidades já estão reivindicando a vara, é claro que o tribunal tem uma política para isso, mas, na experiência do senhor, o senhor acha que avançaria mais, tendo a vara especializada em todas as cidades, ou seria algo regional? Qual é a experiência que o senhor tem? Qual é a opinião do senhor sobre isso? A pergunta é muito boa. O que me parece é o seguinte, em todas as cidades, em todas as comarcas, é inviável, porque não existe estrutura para isso. O que justifica a criação de uma vara é demanda. Então, criar uma vara especializada, sem demanda, significa deixar servidores ociosos. Então, se não houver demanda, não há justificativa para a criação de uma vara. Bom, mas aí poderia se apresentar a seguinte questão, mas nós precisamos de profissionais do direito especializados, qualificados, para enfrentar as questões de violência doméstica contra a mulher. Isso é um pleito legítimo, é natural, enfim, é o que se espera, é o ideal. Só que essa especialização, ela não deriva necessariamente de uma vara com atribuição, com competência exclusiva para julgar os casos de violência doméstica contra a mulher. Nada impede que um juiz, que um promotor, que um advogado, que um defensor público estude por conta própria essa matéria e tem uma elevada especialização, mesmo numa comarca em que não há uma vara especializada de violência doméstica. Então, a especialização não diz respeito à criação da vara, a especialização é uma opção do profissional, que pode livremente se especializar ou não. Caso tenha afinidade com a matéria, caso goste do assunto, ele pode livremente se especializar. Então, em comarcas muito pequenas, de vara única, não seria viável a criação de mais uma vara especializada, porque todos aqueles casos seriam necessariamente julgados pelo mesmo juiz. Então, não teria também demanda que justificasse a criação de uma vara. Nós temos que pensar que nós estamos falando de orçamento público, criação de uma vara implica custos, e custos elevados, porque a criação de uma vara pressupõe um cargo de juiz, pressupõe servidores, pressupõe o escrivão, e tudo isso onera o poder judiciário, o orçamento do poder judiciário. Então, eu penso que só se justifica a criação de uma vara em locais onde há uma demanda significativa de casos de violência doméstica contra a mulher, o que não impede, repito, a especialização dos profissionais do direito que atuam com aquela matéria, que podem livremente se especializar, e penso que isso deve, como de fato é feito, por exemplo, pelo Tribunal de Justiça, que tem uma coordenadoria específica para essa matéria, que promove eventos, que promove seminários, que promove cursos, inclusive para os colegas que estão, os magistrados que atuam no interior e que lidam com essa matéria, têm competência para julgar essa matéria, mesmo em comarcas onde não existe uma vara especializada. Terminou, doutor? Sim, sim. Era basicamente isso que eu queria... Parece até que combinamos, mas não foi nada combinado, não. É o que eu tinha preparado para falar, eram basicamente esses pontos. Eu agradeço mais uma vez pelo convite e gostaria apenas de justificar, eu não poderia ficar até o final da reunião, porque eu tenho que me deslocar para a comarca de contagem, porque tenho audiência agora no começo da tarde para realizar, então vou precisar me ausentar um pouco mais cedo. Mas ficarei aqui o máximo que puder, porque penso que essa iniciativa é louvável. Muito obrigado. Eu diria, pelo menos, o senhor esperar o defensor público falar. O senhor esperar o defensor público. Vou chamar primeiro a Débora, do Ministério Público, depois eu passo para a Defensoria Pública. Está bem? Débora? Bom dia. Primeiramente, também agradeço o convite da deputada, da mesma forma que o doutor Ronan também tem palavra de elogio pela iniciativa, muito importante, a existência dessa comissão da defesa dos direitos da mulher aqui na Assembleia e essa preocupação e essa preocupação com cada cidade, não só focada em Belo Horizonte, mas com cada cidade da região metropolitana e também estender isso também para toda preocupação para todo o estado, como a senhora até perguntou sobre as várias especializadas. Então, muito importante essa iniciativa. já ressalto também que, assim que o doutor Ronan sair, eu também terei que me ausentar porque vou realizar as audiências juntamente com ele. Então, quando ele iniciar as audiências, também deveria estar lá na comarca de contato. Eu compartilho com as preocupações e as informações aqui prestadas pelo doutor Ronan. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com ele diariamente na vara especializada. eu fui, como representante do Ministério Público, fui designada para atuar justamente na vara de violência doméstica, de combate à violência doméstica e inquéritos lá de contagem. Foi até um pleito dos promotores da comarca de contagem que não dariam, cada um já atua em varas criminais, varas cíveis e não dariam conta de atuar também mais um promotor nessa vara. Até por causa também das audiências de custódia que, como o doutor falou, tomam bastante do nosso tempo. Então, foi um pleito do Ministério Público, então, a Procuradoria me designou para atuar nessa vara. Ainda não temos nenhuma promotoria criada formalmente, porque, como o doutor também explicou, exige servidores, concurso para chamar os servidores, concurso para chamar os estagiários. Então, é uma promotoria provisória. Eu tive a boa vontade da oficial de justiça e Holanda, que foi trabalhar comigo, ela trabalha em outra promotoria lá e aceitou trabalhar comigo, até também pelo gosto, pela matéria, preocupação pela matéria, mas estamos conseguindo fazer, acredito, um bom trabalho. A vara foi instalada há dois meses e vou explicar aqui, rapidamente, só o papel do Ministério Público, porque já foi explicado pela deputada a importância da prevenção, aliás, até faço elogios aqui à rede de contagem, às representantes do espaço Bem-me-quero, que estão ali também, porque é um importante equipamento lá na cidade, porque não adianta a gente só atuar na vara com os crimes se não temos uma prevenção, como foi dito, que é muito importante. Essa questão da prevenção nas escolas, com os meninos, é muito importante. Então, também compartilho o que foi dito aqui pela deputada, e vou só focar no explicar para os senhores a atuação do Ministério Público. O Ministério Público atua em todos os processos da vara de violência doméstica, tanto os processos de medida protetiva, como foi dito pelo doutor Conan, como nos processos criminais. Nos processos de medida protetiva, em contagem, também temos a importante atuação da defensoria pública pela mulher, com a doutora Ana Cláudia, que faz esse requerimento das medidas protetivas. Os requerimentos podem ser feitos de acordo com a lei pela própria ofendida, ou seja, ou através de defensoria, de um advogado, ou através, na própria delegacia, diretamente, mas, em contagem, temos essa especialização da defensoria pública no atendimento à mulher. Então, a maioria dos pedidos são feitos pela defensoria pública. E o juiz vai deferir essas medidas, analisando ali cautelosamente o caso concreto, e o Ministério Público também vai atuar nesse processo, verificando se as medidas foram corretamente deferidas, se é necessário mais alguma medida, se há um excesso na medida. Então, o Ministério Público vai sempre atuar fiscalizando a correta aplicação da lei, tanto nas medidas protetivas e no processo criminal. No processo criminal, cabe ao Ministério Público receber um inquérito da delegacia, a delegacia faz a investigação, ouve as partes, são elaborados os exames periciais, como o exame de corpo de delito, e a gente recebe esse inquérito pronto das delegadas e vai analisar ali se é caso de oferecer uma denúncia. O que é denúncia? É uma peça inicial que vai começar um processo criminal efetivamente. Enquanto está na delegacia, é um inquérito, é uma investigação. A partir da denúncia que ela é oferecida para a vara, vai iniciar um processo criminal contra aquela pessoa, aquele autor de agressão ou de ameaça. E a importância do que a gente quer, na verdade, é evitar o processo criminal. E, principalmente, como a deputada falou, evitar o pior que é o feminicídio, que é o pior crime que pode acontecer. E o que a gente vê mais no dia a dia são os crimes menores, ameaça, lesão corporal ou vias de fato que é agressão que não causa lesão. Isso é diariamente. E a importância do processo criminal tem uma importância também, como foi dito pelo doutor, preventiva. Porque, em qualquer crime, se a pessoa sabe que se cometer um crime e ela vai ser corretamente punida por aquele crime, ela vai pensar duas vezes antes de cometê-lo. Então, a importância também do inquérito numa boa velocidade, com todos os direitos sendo observados, mas também uma celeridade para a gente poder ter uma resposta rápida no judiciário e aquela pessoa saber que quem comete um crime vai responder sim nos termos da lei. Então, essa é a importância também do processo criminal, punir aquele agressor para evitar que ele cometa novos fatos e também para outras pessoas da sociedade verem que quem comete um crime vai ser corretamente punido. E as medidas protetivas também têm uma enorme importância, elas são previstas na lei 11.340, porque, de imediato, o juiz já pode deferir o afastamento do lar, a proibição de contato com a vítima, e lá em contagem também temos a aplicação de tornozeleira eletrônica nesses casos. Então, é mais fácil monitorar se esse agressor está chegando próximo à vítima. Então, a vítima já aciona a polícia militar, também o papel da polícia militar é muito importante, está sendo também bem feito em contagem. São feitas visitas também à vítima para verificar se está tudo bem, se o agressor está cumprindo. Então, se vem essa informação no processo, a gente pode, se ele está descumprindo, pedir uma prisão preventiva dele. Então, por isso que é importante falar da rede. O que é rede? É a atuação de todos, conjuntamente, da prevenção, das psicólogas, da comunidade, nas escolas, com os meninos, com as medidas protetivas lá no judiciário e com a aplicação da pena, como a senhora falou, com os julgamentos dos processos criminais. Então, a atuação de todos é muito importante, polícia civil, polícia militar, defensoria pública, ministério público, judiciário e a comunidade também, importância, muito grande a importância da comunidade, dos representantes do município também. Então, é basicamente isso que eu queria falar. Deixa eu ver o que mais. Como o doutor falou a questão das varas, realmente, em Minas Gerais tem mais de 800 comarcas, municípios, 852, 53. Como vocês podem ver, eu não sou de Minas, sou do Rio de Janeiro, mas já estou aqui há seis anos e conheço também, já trabalhei em muitas comarcas e, realmente, existem comarcas de 20 mil habitantes, 50 mil, uma de vara única, então, não tem como criar vara especializada. Mas, acredito que, nessas comarcas maiores, Contagem, também é uma das maiores cidades de Minas, não é a terceira maior cidade? Não sei. Então, foi essencial essa criação da vara. Temos, realmente, essa questão de ter juntado também a competência para os inquéritos e as audiências de custódia, que são realizadas diariamente, cerca de oito, dez audiências de custódia, que são as pessoas que são presas e têm que ser ouvidas pelo juiz imediatamente. Mas, a criação da vara foi, realmente, muito importante, porque aí poderam, pode ser designado um promotor de justiça, que, no caso, sou eu, para atuar nessa vara, um juiz para atuar nessa vara, e nos especializarmos nessa questão, junto com toda a rede e com o apoio também da senhora, da comissão aqui da Assembleia, não podemos esquecer essa temática, não é só com a criação da vara, é continuar nessa luta, nesse combate e tudo de acordo com o que está já na legislação, temos uma boa legislação, temos que aplicá-la corretamente e sempre com o objetivo de evitar o pior, que são os crimes mais graves, como o feminicídio, que é o mais grave, a tentativa de feminicídio também, mas todos agindo conjuntamente, acredito que conseguiríamos fazer um bom trabalho na comarca. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, doutora Débora. Só uma observação, doutora Débora e todos que estão aqui, e a questão dos ouvintes, também, porque a gente está ao vivo na TV Assembleia e que vai para todos os municípios. Pensem bem, nós estamos falando de uma cidade que está estruturada a sua rede, executivo, legislativo, defensoria pública, ministério público, judiciário, delegacia de mulheres e contagem, OAB, sociedade civil, agora, centro de referência da prefeitura. Gente, mas contagem é a segunda cidade em violência. Contagem é a cidade que tem o maior número de feminicídios. E foi por isso que a gente fez contato com o governo do Estado, porque nós precisamos investigar o que é que a gente tem para fazer para diminuir, para acabar com isso. porque o que nós já fizemos não é suficiente. Nós precisamos investigar. O que nós precisamos fazer em contagem, por isso que vai ser uma experiência piloto, para a gente enfrentar esse problema, porque o que a gente tem hoje não é suficiente. Mas fica aí essa questão, não é? Porque eu acho que ela é importante e é por isso que nós vamos nos reunir com o secretário, porque nós queremos investigar agora por que contagem tem esse alto índice de violência, quais são as causas? Quais são as causas? Deputada, esqueci de falar da questão da delegacia, que também é a importância da estruturação da delegacia, apesar do esforço das doutoras delegadas, a demanda é muito grande. Então, é impossível elas conseguirem manter em dia todos os inquéritos. Então, acaba que a gente tem que priorizar os casos mais graves, que existem casos, muitos casos, infelizmente, de estupro de vulneráveis de meninas, no caso que eu atuo na violência doméstica contra a mulher, então eu atuo mais das meninas. Mas existem casos mais graves que a gente tem que priorizar em detrimento de outros. Então, acaba que muitos casos prescrevem, as penas são baixas nos crimes de ameaça e vias de fato. Então, a estruturação, reforçar essa questão que a senhora já está muito bem vendo, foi muito importante a reunião lá na delegacia, então a estruturação da delegacia é muito importante. Minas Gerais sofre com déficit na estrutura da polícia civil em todo o Estado, em todas as delegacias, em todas as comarcas que eu passo, tem essa demanda dos delegados, mas como estamos atuando aqui especificamente, então, reitero aí o pleito também para melhorar a estrutura da delegacia da mulher, nem que seja com mais, pelo menos, a questão da viatura e servidores, investigadores, porque, às vezes, não é possível nem fazer a oitiva dos envolvidos, porque não tem servidores suficientes, um tem que sair, não tem outro para ouvir, então, a questão da delegacia também não esqueci de falar, mas é muito importante, como a senhora mesmo está sempre muito bem levantando, só isso. Obrigada, doutora Débora. Nós vamos passar agora para o doutor Wilson, da Defensoria, mas antes de começar a citar as presenças que nós temos aqui de pessoas muito importantes nessa luta, começando a citar a presença do doutor... Podia levantar a mão, por favor, doutor Luiz Flávio Cortati. Doutor Luiz Flávio é superintendente adjunto da CIP, representando o senhor Ivan José Lopes, superintendente de Inteligência e Informação Policial da Polícia Civil de Minas Gerais. Muito obrigada pela presença. Também da doutora Tatiane Alves Garcia, diretora de Estatística e Análise Criminal da CIP, representando o senhor Ivan José Lopes. A senhora, levante a mão para que a gente possa dar visibilidade. Obrigada pela presença, doutora Tatiane. Também o senhor não sei, superintendente de Inteligência e Informação Policial da Polícia Civil. O senhor? Ah, tá. Então, vocês dois da Inteligência. Ok. Citar também a presença da senhora Flávia Cristina... não. Deixa. Opa. Anderson Rezende Cope, delegado titular da homicídio de contagem da Polícia Civil de Minas Gerais, representando o senhor Frederico José Grossi, delegado regional de contagem. Muito obrigada pela presença. Bom, depois eu continuo citando as presenças. Passar a palavra agora para o senhor Wilson Halak, da Defensoria. É Halak mesmo? Pode ser. Na verdade, a gente usa Halak, mas Halak... Não, é porque tem uma discussão sobre isso, em relação aos dois erros. Bom dia a todos e a todas. Como disse, eu sou o Wilson Halak, e eu venho, primeiramente, assim como meus antecedores, agradecer o convite feito à Defensoria Pública do Estádio de Minas Gerais para se fazer presente nessa reunião, parabenizar pela iniciativa, acho louvável, importantíssimo o tema, e dizer, primeiro fazer um parâmetro do que a Defensoria vem fazendo lá na comarca de contagem, especificamente. Lá nós temos, em algumas poucas comarcas, nós temos o NUDEM, que é o Núcleo de Atendimento às Mulheres de Citação de Violência, e com esse problema que foi muito bem lecionado pelo doutor Ronan. A Defensoria Pública, na maioria dos casos, eu digo, eu ouso dizer, 90% dos casos, ela atua tanto quanto para a vítima quanto para o réu, porque eles são, fazem aquele perfil de assistidos da Defensoria Pública, da hipossuficiência econômica. Aqui uma pequena reparação, com relação a mulher vulnerável, a mulher vítima de violência, a hipossuficiência dela é chamada hipossuficiência jurídica ou técnica, independente da situação financeira dela, ela pode ser o mais abastada do que for, que ela fará jus à presença da Defensoria Pública e à assistência da Defensoria Pública. O réu não, o réu tem que entrar nesse parâmetro da hipossuficiência financeira ou, se não, da técnica, se não tiver um advogado para defendê-lo. Assim, esse parâmetro, esse perfil bem trazido pelo Dr. Ronan já mostra a necessidade de pelo menos dois defensores públicos para atuar nessas varas, se assim, se foram criadas mais. E a Defensoria Pública, diferentemente do Ministério Público e Magistratura e o Poder Judiciário, na verdade, ela tem uma nuância, ela tem uma dificuldade muito grande, que é orçamentária. Por quê? O Ministério Público e o Poder Judiciário, eles estão inseridos na lei de responsabilidade fiscal. E assim, o Ministério Público tem a presão de 2% da receita líquida corrente de Estado, tudo que o Estado arrecada, 2% vai para o Ministério Público, 6% vai para o Poder Judiciário. A Defensoria Pública não está inserida nessa lei. Então, nós não temos um orçamento próprio. A gente tem uma autonomia reconhecida condicionalmente, autonomia de organização, autonomia financeira, administrativa, mas não temos dinheiro. Então, é como se tivéssemos um filho emancipado, de 18 anos, que o pai deu casa, carro, mas não deu dinheiro para ele manter essas benesses. Enfim, a Defensoria Pública, sem essa inserção, ela tem todo ano que disputar um espaço no orçamento do Poder Executivo. Todo ano, a gente vem aqui, buscar, tentar melhorar isso aí. E, para os senhores terem ideia, o orçamento total da Defensoria Pública, para esse ano, foi de 507 milhões. Quer dizer, com isso, numa previsão legal de 1.200 defensores, hoje nós temos 641 para cobrir todo o Estado. Um Estado com 853 municípios e 296 comarcas. Dessa forma, só nos fazemos presente em 111 comarcas. Em todo o Estado, só estamos presente em 111 comarcas de Estado de Minas Gerais. Essas dificuldades, claramente, nos impedem um pouco, obstam muito a atuação mais efetiva da Defensoria Pública. por mais que a gente tente se organizar e isso tem sido feito, eu aí até pego um parênteses aqui no que foi dito em respeito do doutor Spencer, para o doutor de Justiça, a sociedade está organizando, as instituições também estão tentando se organizar. A Defensoria Pública, eu hoje, eu sou titulado da terceira vara criminal, mas estou à disposição do gabinete há um ano e eu tenho visto essa preocupação e as dificuldades para a gente poder se organizar, para a gente poder abranger o máximo do espaço que é dela, como bem disse o doutor Ronan. A Constituição prevê a Defensoria Pública como instituição que tem que dar assistência jurídica e essa jurídica e essa judicial também para todos os necessitados, necessitados hoje, ele é visto, essa palavra necessitado na nossa excepção mais ampla, não só o financeiro, como eu disse aqui agora, o necessitado jurídico e o organizacional também nos casos das demandas coletivas. Enfim, a Defensoria Pública em contagem a gente tem, eu no DEM, com 437 atendimentos no ano de 2018, mas, infelizmente, como foi dito aqui anteriormente, somente a gente só atua somente nessas demandas das mulheres vulneráveis. Aquela que nos procura, a gente faz, entra com os requerimentos de pedidas protetivas e não temos como atuar na parte contrária, o que empecilha, o que dificulta o andamento processual e acaba contribuindo com um final de insucesso, muitas vezes, com a prescrição e outros institutos jurídicos que possam beneficiar a pessoa do réu. A Defensoria Pública lá também tem atuação adiante, eu digo adiante, por quê? Porque, além dessas medidas protetivas, a violência doméstica, ela causa, às vezes, acarreta uma ação de divórcio, uma ação de alimentos e a Defensoria Pública também, aí sim, não a Defensoria do NUDEI, mas os defensores da área de família fazem, eles abarcam, eles assumem esse compromisso de demandar essas ações de separação, alimentos, entre outras, da vara de família, ainda que oriundas da desavença no seio do lar, no seio doméstico. A gente tenta, hoje a gente está com o concurso em andamento, mas para tão somente, depois de quatro anos, tão somente 30 vagas, o que deve servir para cobrir, nem tem todas as aposentadorias que estão em andamento, várias pessoas pedindo aposentadoria, e bem como os defensores que se exoneram da carreira, porque a carreira da Defensoria Pública hoje é menos interessante aqui em Minas, pelo menos, do que a carreira do Ministério Público e do Poder Judiciário, haja vista essas dificuldades financeiras, haja vista a nossa dificuldade na questão da administrativa, nós não temos sequer um analista, o defensor é ele por si, um estagiário, quando muito, nós não temos analista, não temos assessores, não temos ninguém por nós, a gente trabalha sozinho mesmo, e essa tem sido uma grande dificuldade da Defensoria, ou seja, lutar anualmente para a melhora do seu orçamento, o que, infelizmente, eu não digo, o governo tem sido bastante atencioso, o governo que passou foi muito, o atual também tem tentado ser, mas as dificuldades do Estado já trazem empecilho para isso, e vejo no futuro, sei lá, tivemos próximos, mas no futuro, se a Defensoria conseguir essa exceção na lei de responsabilidade fiscal e se adequar, e se conseguir equipar, devidamente, eu acho que a gente vai poder fazer muito mais do que a gente vem fazendo e do que a gente propõe a fazer. Mas, eu acho, eu volto a agradecer o convite, acho de suma importância dessa discussão, acho que, entendo que a gente, a Defensoria, dentro dos seus milímetros, vai tentar, vai tentar se fazer presente, vai tentar melhorar cada vez mais essa atuação na esfera da mulher em situação de violência doméstica, e espero que, com esse concurso, a gente possa contemplar, tentar contemplar, pelo menos, alguma vaga lá em contagem. Não tem como prometer, mas eu espero, vou levar essa demanda para o nosso Defensor Público Geral para ver se a gente consegue contemplar, pelo menos, mais uma vaga para poder facilitar o andamento processual e diminuir essa sensação de punidade em virtude dos processos que não caminham por falta de Defensor Público. No mais, era isso que eu te dizer e estou pronta a qualquer questionamento. Muito obrigada. É difícil, não é, gente? A gente deu uma sensação de o que fazer, porque você está com tudo completo, aí o fato de não ter essa questão da Defensoria estruturada, você pode comprometer todo um processo de conquista. Mas eu queria me colocar à disposição da Defensoria, nós sempre abraçamos aí, até porque a Defensoria é que garante que a justiça seja acessível, particularmente para aquele que não tem condição de acessá-la, mas podem contar comigo, mas eu queria dizer para o senhor que esse esforço que a Defensoria poderá fazer no sentido de garantir para a contagem o defensor para que ele faça a defesa do agressor, por ser uma experiência piloto, dá, inclusive, problema, dá visibilidade ao problema e dá visibilidade à necessidade da Defensoria. Então, eu vou pedir à Constitoria que faça um requerimento, nós não temos condição de aprovar aqui, mas para dar ciência, dirigido à Secretaria de Segurança, à Secretaria de Planejamento do Governo do Estado e também à Defensoria, solicitando defensoria, defensor público para o agressor. É assim, não é? É... Pode falar no microfone. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Conversando aqui com o nosso amigo exatamente a respeito disso, parece que a questão orçamentária, ela é fundamental, do seu ponto de vista do aumento e do fortalecimento da Defensoria para atendimento dessas demandas, uma vez que ela estreita exatamente essa conclusão da tríplice relação jurisdicional em que, na eventualidade de não termos um defensor representando o agressor, o processo, não é, doutor? É ou não? Ramon, ele realmente para. Então, exatamente, a partir do momento que a Defensoria tiver uma representação orçamentária em que ela tem uma autonomia financeira maior para ter condições de aumentar esse quadro de pessoal, talvez a gente tenha condições de fortalecer no que tange a prestação judicial das defensorias públicas na política de fortalecimento à violência contra a mulher. Nós vamos fazer dois requerimentos. Um, esse mais geral, dessa questão da autonomia, da Defensoria Pública, pedir à Constitutoria para fazer, e o outro, enquanto ela não vem, mas que haja um esforço no sentido de garantir o defensor público em contagem para fazer a defesa do agressor. Eu acho que isso, inclusive, dá visibilidade e nos ajuda a construir esse processo na casa. se me permite. Pode falar no microfone, doutor. Esse ofício vai balizar também bastante na hora da escolha do preenchimento das comarcas com os recém-concursados. Então, agradeço muito a atenção e aproveito também o incêndio para agradecer a senhora, porque é do conhecimento de todos os defensores, a luta da senhora em prol da defensoria. A senhora sempre nos apoiou, sempre nos ajudou com todos os projetos aqui, na aprovação dos nossos pleitos também. Uma vez que a defensoria tem iniciativa de lei para algumas demandas, a senhora sempre está ali aprovando e nos ajudando. Aproveito em si para agradecer também. Muito obrigado. Ok. O pessoal está levantando a mão, mas depois nós vamos priorizar as falas aqui da mesa, depois a consultoria vai pegar quem estiver querendo se inscrever, nós vamos dar o direito à fala. Está bem? O senhor quer falar, doutor? Eu queria aproveitar o ensejo desse louvável e oportuno requerimento que será redigido, encaminhado, para fazer modestamente uma sugestão, tomando como exemplo o que foi feito no Tribunal de Justiça na comarca de Contagem. Os momentos de crise demandam criatividade dos gestores. Os recursos são escassos, nós temos que encontrar soluções com os recursos disponíveis. Novos recursos buscar a solução através de novos recursos é sempre mais difícil. Então, o que o Tribunal de Justiça fez? Aproveitando a estrutura já existente na comarca de Contagem, fez uma redivisão de atribuições. As atribuições foram divididas, aproveitando a mesmíssima força de trabalho. Então, penso que talvez fosse o caso, modestamente, isso é uma questão interna da Defensoria, falo aqui apenas a título de sugestão, talvez fosse o caso de redistribuir as atribuições da comarca de Contagem, aproveitando a força de trabalho atualmente existente, porque isso não demandaria nenhum acréscimo orçamentário, nenhum aumento de despesas. Muito obrigada. Já fica, inclusive, essa sugestão do senhor. O senhor quer falar? Pois não. Doutor Ramon, muito obrigado pela sugestão. O senhor, com a competência que é peculiar, já fez uma previsão engraçada. Por incrível que pareça, a gente já está debatendo a modificação da nossa deliberação de número 11. essa deliberação, o estatuto nosso da nossa divisão, a gente já está debatendo isso no Conselho Superior e com esse intuito justamente de fazer uma redivisão, não só em Contagem, como em todos os estados de Minas Gerais. Existem comarcas que a gente não vê possibilidade nenhuma de ser possibilidade. No futuro, a gente está tentando criar a figura do defensor substituto, assim como tem no Ministério Público, para que esse defensor em determinado período fique, abranje essa comarca dentre as atribuições dele. E agradeço muito a sugestão, ela é muito bem-vinda e a gente já está conversando sobre isso. Muito obrigado. Uai, que bom, se puder encontrar uma solução, até que venha a solução mais geral, seria importante. Então, está, muito obrigada. Anunciar a presença, vamos ver o pessoal que está aqui junto com a gente. A senhora Margarete Leite Gonçalves, presidente da Comissão da Mulher Advogada da UAB, grande parceira nessa luta contra as violências. Décio Camargos, Decinho, secretário de Defesa Social de Contagem, muito obrigada pela presença. Erlinda Maria Silva, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Betim, estava lá presente junto com a gente ontem. Ana Paula Souza Silva, presidente da Comissão da Mulher Advogada de Betim, na plateia. Ana Paula. Infelizmente, não cabe aqui, mas obrigada pela presença, Ana Paula. Patrícia Sampaio, Gouveia, referência de apoio técnico-metodológico na temática da mulher. Semas Betim, muito obrigada, Patrícia. Soraya Alves dos Santos, Lopes, advogada, vice-presidente da Comissão da Mulher, ou a Bebetim. Muito obrigada. Andréia Aparecida Tomás, vice-presidente do Conselho da Mulher. Andréia. Contagem. Contagem. O pessoal não colocou. Felipe da Silva, assistente social da Delegacia de Mulheres de Contagem. Estou lembrando, é o único, não pode esquecer. Melina. Não, Melina está aqui. Não. Melina Isabel Silva Clemente, doutora Melina, delegada da Polícia Civil de Contagem. Muito obrigada pela presença, doutora Melina. Maria José Roberto Pereira, presidenta do Conselho da Mulher. Maria José Roberto. Obrigada pela presença, Maria José. Emília Viriato Paulino, advogada de contagem. Hermelinda Irene, da Sociedade Civil. Obrigada pela presença. Eu não citei algum nome que está aqui. Quem não tiver sido citado, por favor, depois passa para a consultoria. tem a Polícia Militar que está aqui também. Eu falei? Aguarda. Anderson. Eu falei o nome do Anderson. Anderson Rezende Coupe. Falei? Delegado titular da Homicídio e Contagem. Falei. Ok. Nós vamos ouvir agora... Deixa eu ver aqui. A doutora... doutora Laís. Nossa delegada de contagem. Bom dia. Me perdoem a voz, mas estou um pouco rouca. Às vezes vai ficar um pouco prejudicada a minha fala. Eu gostaria de cumprimentar a deputada Marília. Não é à toa que ela representa muito bem o município de contagem. Ela vem apresentando esforços e está atuante na nossa luta em combate à violência doméstica contra a mulher. Eu estou à frente da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Contagem desde o ano de 2013. E isso a gente ressalta que é a Lei nº 11.340, ela foi criada em 2006. Com a criação da lei, ela normatizou e criou padrões técnicos para atendimento e para a estrutura da Delegacia de Mulheres, inclusive com base no número de habitantes, para assim fazer-se uma estruturação. O governo federal, quando da criação da lei, ele previu e prevê até hoje certos equipamentos para funcionarem, bem como o número de pessoal. Por que eu estou registrando isso aqui? Porque hoje as delegacias, elas pertencem ao Estado. E cada Estado hoje, com suas dificuldades, não consegue, e na realidade de Minas não é diferente dos demais, estruturar as delegacias de mulheres. Aonde que a gente vê o impacto disso? Na apuração dos crimes. A gente tem índice e, na hora que a gente vai olhar o nosso índice de apuração, ele fica muito aquém do índice, do número de violência que a gente tem. E aonde que isso vai impactar? Aonde a gente vem combatendo aqui e falando. A gente quer o quê? Um trabalho de prevenção. A prevenção, ela é mostrada em um dos enfoques dela, como foi dito aqui pelos demais, na hora que a gente mostra a conclusão de um inquérito policial, e o promotor, o Ministério Público, oferece a denúncia e o juiz profere uma sentença, seja ela condenatória ou absolutória. Isso é importante para a gente. A partir do momento que a gente tem um inquérito policial que sequer chega a virar processo pela prescrição ou por outros fatos alheios, a gente não tem a eficiência, a gente não mostra a punição estatal e aonde que impacta diretamente nos números de violência apresentados. A lei prevê essa estruturação, prevê a rede de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, e eu tenho que registrar que Contagem foi o segundo município meu de lotação como policial civil, e eu nunca vi um município com uma rede tão bem estruturada e tão atuante quanto o município de Contagem. Registro aqui que isso é de suma importância, porque a delegacia de mulheres não atua, ela não trabalha sozinha. O combate à violência doméstica contra a mulher é feito em rede, porque a violência não está só ali tão simplesmente na apuração do crime, ela envolve outros conflitos, outras demandas, que quem dera a delegacia de mulheres pudesse solucionar todo o problema apresentado ali. Por isso, eu também quero registrar aqui um pedido, já foi feito anteriormente, da estruturação da delegacia de mulheres, em especial em Contagem, diante dos números apresentados e de um projeto que particularmente é um sonho meu, que eu tenho, de ver em Contagem a Casa da Mulher, onde a gente vai conseguir ter no mesmo espaço defensoria pública, delegacia de mulheres, o espaço Bem Me Quero e todo um aparato para combater a violência doméstica contra a mulher. Eu penso que, a partir do momento que a gente melhora a estrutura, a gente reflete nos índices de violência. Não adianta a gente querer combater índices de violência, aonde que a gente chega em uma delegacia de mulheres e não só Contagem, mas a grande maioria que não tem um número adequado de servidores para fazer a prestação de serviço público, não tem viaturas e muito menos equipamentos. Como a gente vai apurar um crime sem estrutura? Isso é uma demanda para o Estado, para a gente cobrar, para a gente pensar. Hoje, eu sou demandada pela população, pela OAB, e a cobrança, ela é justa, que é a apuração do crime. Quem dera, eu conseguisse pegar um inquérito e, no prazo legal de 30 dias, a gente já tem uma apuração com qualidade, que é importante, e mandar isso para a justiça e, em 30 dias, o réu, o acusado, o investigado, ser condenado. Isso seria o ideal. O que a gente vê hoje é a sensação de impunidade. Aonde que isso vai refletir? Muitas vezes, a mulher, ela é vítima de violência há anos, mas ela sequer registra um boletim de ocorrência, porque a fala dela é a mesma. Desculpa as expressões. Não, não vou fazer boletim, não, não vai dar nada, não vai acontecer nada, ele não vai ser preso. Para que eu vou registrar um boletim de ocorrência? Aí a gente tem as chamadas cifras negras. A mulher é vítima, mas sequer noticiou isso. E aí a importância de registrar um boletim de ocorrência, porque isso vai impactar nos números para a gente poder cobrar do Estado a apuração dos crimes. Não só enquanto delegacia, mas também enquanto Ministério Público, Defensoria Pública, enquanto Justiça. hoje contagem, ela só tem a vara porque a gente apresentou números de um modo geral. Marília, ela foi pessoalmente na delegacia de mulheres, o AB teve presente, a gente mostrou números. A gente tem índices de violência e muitas vezes de reincidência. Daquela mesma mulher, ela procurava a delegacia em 2013, 14, 15, 16, 17, até hoje, está procurando a delegacia, porque o processo dela de 2013, muitas vezes, prescreveu. O de 2014 não foi julgado ainda. E aí, é onde vem a sensação de impunidade. E ela registra o boletim de ocorrência e já fala, eu vou registrar isso aqui, mas não vai dar nada. Medida protetiva não vai ser concedida. E a gente quer mostrar que contagem tem potencial, a gente já tem uma rede estruturada, a gente consegue mudar isso. Como? A gente está aqui debatendo. apresentando números, apresentando a situação da delegacia de mulheres e buscando melhoras. Hoje, a delegacia especializada de atendimento à mulher, de contagem, ela funciona em um imóvel alugado que não tem acessibilidade, ela tem um número muito aquém de servidores, se a gente for comparar com o Belo Horizonte com o índice de violência apresentado. E isso tudo reflete, impacta na nossa qualidade de atendimento. Com qual qualidade a gente está fazendo um inquérito policial? Como esse inquérito policial está chegando às mãos do Ministério Público e do juiz? A gente quer qualidade, a gente quer prestação de serviço público eficiente. E, aqui, eu trouxe o Dr. Luiz, ele está aqui representando a CIPE, e passou para a gente os dados atualizados. hoje, contagem, ela está no terceiro no ranking de violência doméstica contra a mulher. Belo Horizonte em primeiro lugar e Juiz de Fora em segundo lugar. Esses dados estão sendo apresentados agora, Marília, porque foram dados de um estudo recente. Até então, a gente tinha contagem realmente em segundo lugar. Hoje, está em terceiro. Isso, segundo o nosso estudo recente. Esse estudo, vale ressaltar aqui que ele é feito de acordo com o boletim de ocorrência. Aí, a importância do registro. Não adianta nada a gente querer falar de números se a vítima não registra o boletim de ocorrência, que é o REDS. Esse REDS, hoje, é uma fonte de dados nossa muito importante. Inclusive, tem um campo próprio para se preencher violência doméstica contra a mulher, que é onde vai ter o nosso diferencial. E, essas estatísticas, elas refletem o nosso número de procedimentos a serem apurados na unidade. Hoje, segundo o nosso dado, que é o sistema PCNET, um sistema informatizado, o número total de inquéritos policiais por portaria e o número de autos de prisão em flagrante em tramitação na unidade totalizam 2.840. 2.840 procedimentos que, hoje, já foram levados à justiça, já têm um número de processos, mas são inquéritos policiais. Não transformaram ainda em processo porque não foi oferecida a denúncia. Em tramitação, para uma equipe de duas delegadas de polícia, duas escrivãs, dois servidores administrativos, um é o Felipe com formação em assistência social, que faz o acolhimento e a escuta ativa. Ele está na nossa porta de entrada da unidade, é o nosso diferencial. E três investigadores, sendo que três estão em desvio de função, na função patrimonial. Então, laborando na atividade fim, nós temos nove, dez investigadores de polícia, dez investigadores que estão na atividade fim. É um número muito aquém da realidade que a gente precisaria para poder tramitar e concluir esses inquéritos policiais. Por que é importante registrar isso aqui? Porque eu digo, eu faço uma comparação, que a delegacia é uma bola de neve. Eu instauro 50 inquéritos, mas eu não concluo 50 inquéritos. Então, eu instauro um número muito maior de procedimentos e o número de conclusão fica muito aquém. Isso impacta aonde que a gente vê, uma vez, um certo magistrado de contagem me disse, eu não tenho sentença de inquérito de Maria da Pen em contagem. Eu fiquei muito preocupada com esse dado, mas como não tem sentença? E a gente começou a priorizar alguns inquéritos de crime de ameaça, que tem a prescrição em três anos, a tramitar eles e concluir, porque, como não tem sentença, eu preciso mandar um inquérito com qualidade para que tenha uma sentença penal condenatória diante de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O que hoje a gente pede, e o Estado está sensível mesmo diante da deficiência financeira, é a estruturação da delegacia de mulheres, um prédio próprio, uma reavaliação no número de servidores, porque não adianta a gente falar assim, ah, mas vocês têm muito delegado, vocês têm dois delegados, tem delegacia que não tem nenhum, mas e a nossa demanda? E o nosso número de procedimentos, nosso número de ocorrências aguardando a instauração de inquérito policial, a nossa demanda de pedidos de medida protetiva que tem que ser feita segundo a lei no prazo de 48 horas instaurados e remetidos à justiça. Então, a gente quer e que a Marília também é sensível a essa causa, interceda pela polícia civil, em especial a delegacia de mulheres, na reestruturação. O que a gente pede aqui é que a prestação do serviço público, que o inquérito policial, ele vá para a justiça com qualidade, e essa qualidade a gente só vai conseguir com a reestruturação das delegacias de mulheres, não só em contagem, em contagem especial pelos índices, mas em todo o Estado. Hoje, a gente liga a televisão, toda notícia que a gente vê ou está falando de feminicídio ou de violência doméstica contra a mulher. Por que será que esse tema está tão em alta e a gente escuta tanto? Doutora Laís, queria que a senhora colocasse, na opinião da senhora, três questões. Primeiro, para ter o processo na delegacia, além de escrivãs, delegadas, estrutura adequada, precisa da prova. Como é que está a questão do IML? Coleta de material. Porque nós apresentamos a reivindicação lá de que o Estado, senão o doutor, o juiz não vai poder julgar sem as provas, não é? Tem que ter as provas no inquérito, não tem? Pois é. isso foi colocado, nós colocamos lá essa questão do convênio com o Estado, mas eu queria que a senhora colocasse sobre isso. Segundo, horário de funcionamento da delegacia, porque as mulheres apanham sexta-feira à noite, sábado, domingo, vai esperar até segunda-feira, terça, se ela morrer. Porque, em uma cidade que é o maior número de feminicídio e a terceira em violência, a delegacia funcionar até 17 horas com horário de almoço. Então, a mulher só pode ir lá até às 11, até 18h30. Depois, ela coloca esse problema do horário de funcionamento. A mulher já está fragilizada, se ela chega lá e está de porta fechada, como é que fica? E a outra questão que eu acho que é importante a senhora colocar, e me chamou a atenção na visita técnica, e aí vai ter a ver, acredito eu, com a fala da doutora Flávia, que trabalha a questão de prevenção, é o alto índice de reincidência. Tem mulher que apanha um monte de vezes, não deu em nada, volta, depois lá volta, dez anos. e a gente não trabalha o agressor, a gente não pode só querer a punição, prender, nós queremos trabalhar a cabeça desse agressor e me parece, me parece não, tem projetos, tanto no município como no Estado, que é o projeto de alugar, que tem tido uma eficiência grande nessa questão de trabalhar o agressor. Então, eu queria que a senhora colocasse sobre esses três pontos que eu acho que são fundamentais. com relação ao primeiro ponto, o Instituto Médico Legal, hoje, ele funciona, tem a sede aqui em Belo Horizonte, funciona na Gameleira, e a contagem já chegou a ter um posto médico legal, mas, pela carência de médico legista, o posto médico legal de contagem foi fechado, porque os médicos legistas atuam em regime de plantão. Então, hoje, qualquer mulher que é vítima de violência, tanto sexual quanto violência doméstica, e um parênteses que a delegacia de mulheres também apura todo e qualquer crime sexual, desde que a vítima seja do sexo feminino, a gente, além da violência doméstica contra a mulher, a gente também apura a violência sexual, ela é encaminhada ao IML. E, muitas vezes, a vítima, por insuficiência financeira, a gente leva, devolve ela para um ponto de ônibus mais próximo, ou até mesmo na residência, porque ela não tem condição de se deslocar até o IML para fazer tanto o exame de corpo de delito, tanto a avaliação psicológica que é feita nos crimes sexuais. A demanda, hoje, é para o Estado para reabrir o posto médico legal em contagem, para que esses exames possam ser feitos novamente, igual anteriormente era feito, dentro da maternidade, existia um anexo da Polícia Civil aonde funcionava o posto médico legal. Com relação à demanda que existe hoje, é a cadeia de custódia, que vem sendo uma luta da genogueira do município para que ela seja feita no hospital, na maternidade. A cadeia de custódia nada mais é do que a coleta de material biológico da vítima. Ela vai ficar, aquele material ali, havendo sêmen ou qualquer vestígio de um crime sexual, ele vai ficar armazenado para um banco de dados para que depois, quando a gente localizar ou tiver um possível autor, ser feito o cruzamento genético de dados daquilo ali. Aquele material genético encontrado na vítima, ele pode ser daquele autor? Ah, pode. Então, a gente tem uma prova ali, um elemento de materialidade. Hoje, existe essa cadeia de custódia e funciona muito bem aqui em Belo Horizonte, mas seria o ideal contar, poder contar também com a guarda desse material genético, porque, muitas vezes, ela procura o hospital e toma banho, troca de roupa, lava as roupas e a gente perde toda a materialidade delitiva. Não há mais materialidade para o crime sexual, que é uma das provas, vamos dizer assim, se não for cabal, quase cabal, para a gente poder provar, indiciar e depois o juiz condenar aquele autor. Eu tive, eu vou só citar um parênteses aqui, eu tive um caso emblemático em contagem de um estuprador que algumas vítimas procuraram atendimento em Belo Horizonte. Essas vítimas que procuraram atendimento nos hospitais referentes de Belo Horizonte, um deles, o Odete Valadares, colheu-se o material e ficou armazenado nessa cadeia de custódia, que nada mais é que um termo, vamos dizer assim, jurídico. Quando a gente identificou o autor, a gente pediu, ele cedeu o material, ele não acreditava que a gente ia conseguir provar que ele era o autor e nos casos que a gente tem condenação foi por conta do material genético da vítima que estava guardada. A gente teve 14 casos desse estuprador, um estuprador em série, na época foi, teve até reportagem na televisão, etc. E os casos que a gente conseguiu condenação foi graças à cadeia de custódia, a importância. A questão do horário de atendimento. Diferentemente de Belo Horizonte, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Contagem, ela funciona no horário normal, no horário regular, de 8h30 às 18h30. Esse horário, ele não abrange finais de semanas e feriado. Então, quando ocorre a prática de violência doméstica ou de violência sexual, que não seja caso de prisão e flagrante, essa mulher, ela tem que comparecer na unidade policial no dia útil seguinte, e, muitas vezes, quando tem feriado, em especial feriados prolongados, a gente tem uma demanda, um volume muito grande, porque aquela mulher não teve o flagrante, ela ficou esperando a delegacia abrir, então, se vocês querem comparecer na delegacia e ver a delegacia cheia, é um dia pós-feriado. Então, a gente tem um volume muito grande de atendimento, porque a vítima, muitas vezes, ficou até por não saber que poderia até fazer o boletim de ocorrência no plantão ou com a polícia militar, ficou esperando para fazer o boletim de ocorrência, para procurar o atendimento médico, para ser ouvida e para começar a instauração do inquérito policial. A demanda nossa, também, para a contagem, diante dos números que a gente tem, era de ser criada uma delegacia de plantão para violência doméstica contra a mulher e violência sexual. É uma demanda, também, eu acredito que ela só vai ser atendida com a estruturação de pessoal, e aí a gente tem a mesma deficiência apresentada pela defensoria, a gente tem na polícia civil, o Estado, ele precisa fazer concurso público e com o concurso público nomeação de servidores para criar a ação de um plantão. Não adianta hoje, igual a gente já teve demanda de criação de delegacia de idosos em contagem, de criação de delegacia especializada para o público LGBT sem pessoal. A gente tem a demanda, a gente tem números, mas, se eu não tiver pessoal para atender, eu vou criar uma delegacia, um elefante branco que não vai ter gente para fazer o atendimento. E, com relação... Desculpa, qual que era o projeto de prevenção? O projeto de prevenção. O projeto de prevenção, hoje, que a gente busca enquanto polícia civil é a extensão do projeto Dialogar, que é um projeto piloto da polícia civil que existe em Belo Horizonte, salvo enganos, só Montes Claros tem o projeto também. A gente queria a implementação desse projeto também em contagem. O que é o nosso entrave? É profissionais, a capacitação de servidores e profissionais com a formação de psicólogo, assistente social, para a gente trabalhar o agressor. O que a gente vê hoje é que o agressor, ele é agressor, mas ele não entende, ele não acha que ele está agredindo a vítima. Tanto é que o público hoje atendido na delegacia de mulheres é um público diferenciado. O nosso agressor hoje, ele conversa com você, você dá até pena dele. Ele não acha que ele está agredindo a mulher. Ele fala, não, mas eu não fiz nada demais. Na cabeça dele, o que ele pratica não é agressão. Enquanto a gente não tiver uma conscientização do agressor de que aquilo é crime, que ele está praticando uma violência, os índices vão ser altos. A gente vai ter índices de violência e vai ter a reincidência. É onde vai impactar na reincidência. Porque aquela mulher, ela é vítima por uma, duas, três, dez vezes do mesmo agressor. E ele vai continuar praticando. Por quê? Ele não teve a sentença penal condenatória, ele não acredita na justiça e ele não acredita que ele está praticando um crime. Ele vai ser ouvido na delegacia e fala assim, não, mas eu dei um tapa nela porque ela mereceu, porque ela fez isso. Ele se justifica. E o trabalho de prevenção, o trabalho de conscientização da violência, ele vai impactar nos nossos números de violência em contagem. Obrigada, doutora Laís. Antes de passar para a doutora Flávia, vou passar primeiro para a doutora Carla, porque ela está tendo aqui um compromisso. Só antes de citar a presença representando a vereadora Glória de Contagem, ela até me avisou que não poderia vir, a senhora Gabriele Salles, obrigado pela presença, também o senhor Francisco Gomes, deu uma saidinha, obrigado pela presença, mando um abraço para a Glória, e ver se ela aprova lá o Dia Municipal de Combate ao Feminicídio, 23 de agosto, para a gente unificar com a data do Estado. Está bem? O senhor Arlindo Júnior, Guarda Municipal de Contagem, obrigado pela presença. Também o senhor Levi de Souza Sampaio, comandante da Guarda Municipal de Contagem, obrigado pela presença. Doutor Ronan, o seu tempo já acabou, a doutora Débora também, a gente libera vocês, viu? Obrigado. Obrigada mesmo pela presença. todas as propostas que estão saindo aqui, nós vamos transformar em requerimento um geral das notas taquigráficas que serão enviadas para todos que compõem essa mesa, para que vocês tenham toda a oficialização desse debate, mas várias também serão transformadas em requerimentos dirigidos aos órgãos para pedido de providência. mas muito obrigada pela presença, nós estamos à disposição do Tribunal e também do Ministério Público. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado. Obrigada. Bom, nós vamos agora dar a palavra para a doutora Carla e eu só queria fazer um resgate porque o consórcio foi criado na época em que eu fui prefeita de contagem, eu fui a primeira presidenta do consórcio das Gerais, das Mulheres das Gerais, trabalhou nele também. Nós estamos aqui também com a Hermelinda que foi superintendente do consórcio das Mulheres das Gerais e agora a doutora Carla está à frente do consórcio. Então, eu tenho um carinho muito especial porque é um equipamento muitíssimo importante também para acolher as mulheres em situação de violência. Doutora Carla. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento a deputada Marília na presença dela, cumprimento os demais presentes na mesa, agradecer imensamente o convite de poder estar aqui e poder falar de um dos nossos consorciados, que é o município de Contagem, como já foi dito aqui. O consórcio de promoção da cidadania Mulheres das Gerais se deu inicialmente com quatro municípios, Contagem, Betim, Belo Horizonte e Sabará. Hoje nós contamos com 12 municípios, então, houve uma ampliação, uma ampliação a partir de 2013, recentemente, mais dois outros municípios, com solicitação de adesões de mais três outros municípios, mas, para que a gente possa continuar ampliando o consórcio, dentro do fortalecimento da política, a gente precisa de estrutura, a gente precisa de condição de atendimento e precisamos dar fortalecimento à política de sua forma eficiente, não só na fala, a gente precisa efetivamente colocar em prática. Estar aqui presente nessa discussão com relação à Contagem, e já foi dito inúmeras vezes, Contagem possui uma rede superestruturada, diferentemente de alguns outros municípios, que é um trabalho maravilhoso, feito pela superintendente aqui, a Gê Nogueira, pelos profissionais da área, dos centros de referência que a gente tem, com relação à existência da delegacia das mulheres lá, é importantíssimo e estou precisando fazer uma agenda com vocês, mas a gente entende e percebe enquanto consórcio público, a gente sabe que, para se conseguir fortalecer políticas num contexto nacional de um país que vive dificuldades financeiras e desconstruções de políticas sociais, a figura do consórcio público, que é uma figura pública, em que a gente tem aí uma legislação superrecente, diríamos assim, é uma legislação de 2007, mas que veio com esse intuito de trazer condições de que entes, tanto municipais quanto estaduais, possam fazer um trabalho compartilhado de seus serviços e fortalecimento de políticas, embora nós tenhamos na legislação no arcabouço nacional inúmeras outras organizações, as associações de bairros, as associações comunitárias, as organizações das organizações da sociedade civil, nós temos cooperativismo, mas a questão do consórcio, ele se dá numa legislação super mais voltada para a realidade, sob o ponto de vista de otimizar o fortalecimento de políticas, não sobre o ponto de vista de flexibilização, mas nós temos regramentos, como acompanhar a legislação 8666, das aquisições, mas, enfim, do ponto de vista geral, ele se torna muito mais eficaz. O consórcio foi criado com algumas vertentes, a Marília está aqui para poder nos falar, houve uma iniciativa grande de todos que estavam compondo à época da necessidade de fazer um trabalho consolidado e compartilhado dessa realidade regional, e aí deu origem ao consórcio, juntamente após essa legislação, e nós sabemos que, dentre as atuações do consórcio, nós temos a questão da capacitação dos profissionais e os atores que trabalham nesta política, nós temos um instrumento de fortalecimento que é a Casa Abrigo, que hoje é a Casa Sempre Viva, que eu estou na condição de coordenadora, e nós temos também a questão do assessoramento, que o consórcio precisa dar para os consorciados e para além dos consorciados, no que diz respeito à necessidade de darmos condições e orientarmos outras regiões do Estado de Minas, como foi dito, 853 municípios, que tenham tão quanto ou maior necessidade de fomentar essa política em razão das suas especificidades regionais, então nós temos necessidade de criarmos consórcios regionais no Vale do Mucuri, nós precisamos no Vale do Aço, no Sul de Minas, no Vale do Jequitinhonha, embora nós tenhamos aí essa necessidade e essa busca muito grande de agregar novos municípios na nossa região, nós temos limitadores estaduais, estatutários, melhor dizendo, mas nós também temos a questão de como atender de forma eficiente. E, a partir do momento que nós estamos nessa proposta nova do consórcio de fortalecer essa política sobre todos os aspectos, nós transitamos e estamos buscando parcerias importantíssimas relacionadas ao AB, no que tange a educação, o direito na escola, que é trabalhar a prevenção, trabalhar as crianças e mostrarem para elas que, na eventualidade de ela verificar a violência na casa, a mãe apanhando, a tia apanhando ou alguém querido, mostrar para ela que isso não é normal, que isso não faz parte de uma relação saudável familiar. E, quando a gente trabalha a criança, a gente pode, futuramente, não, isso é a longo prazo, a gente sabe disso que vai ser a longo prazo, a gente minimizar um pouco a concepção desses nossos agressores. Nós temos agressores adultos, mas nós temos agressores adolescentes, nós temos agressores que desenvolvem a violência enquanto criança. A casa, hoje, ela recebe mulheres, faz parte, e a contagem cumpriu o seu dever de casa no artigo 36, inciso 2 da Lei Maria da Penha, que é a questão do acolhimento, então, contagem, a casa-abrigo. A partir do momento que ela se associa ao consórcio, ela cumpre esse quesito e outros tantos que já foram cumpridos, por isso foi dito aqui o fortalecimento da rede, é uma rede fortalecida. Nós recebemos mulheres e recebemos mulheres e seus filhos vítimas de violência. E nós percebemos que as crianças desenvolvem essa externa, essa violência, com muita naturalidade, entre os seus pares e na convivência do dia a dia. E aí, Marília, de uma maneira bem sucinta e objetiva, em razão, eu tenho um compromisso que diz respeito, inclusive, à ampliação do consórcio, que nós estamos fazendo uma mudança de espaço da casa-abrigo, e aí nós estamos consolidando isso agora inicialmente, então eu vou correr para conseguir chegar lá. Respondendo a sua pergunta, que eu acho que é o mais importante aqui, que é o objetivo principal, contagem. Atualizado aí pela doutora delegada, terceira, município com maior índice de violência e com uma rede tão fortalecida, o porquê disso? Existe uma incoerência. Se eu tenho uma rede de fortalecimento, uma rede que trabalha a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher é consolidada, os índices deveriam ser menores. E aí, eu tenho, na verdade, eu tenho a humildade de chegar para você e passar o que eu penso a respeito disso. Pela minha experiência profissional e transitando, transitei no governo de Minas Gerais, transitei na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, também no governo federal, eu percebi que a gente só consegue fortalecer política pública se nós tivermos condições de, na verdade, darmos condições de atendimento, darmos condições de trabalho para os atores e executores dessa política. Se nós não temos um quadro de pessoal adequado, se nós não temos orçamento, haja vista ou colocado aqui pela Defensoria, e se nós não temos essa vontade, porque nós temos inúmeras pessoas voluntárias, inúmeras pessoas engajadas com a política, mas que a gente não tem o caminho para fazer, do ponto de vista desse fortalecimento e condição de trabalho, a política, ela pode acontecer, mas ela não acontece na sua eficiência e na sua qualidade. E aí, eu deixo claro o seguinte, há uma fraqueza muito grande, sob o ponto de vista de alguns gestores, de entenderem essa política como política importante. Nós estamos ali com 12 municípios, certo? E, a exemplo de contagem, nós sabemos que existe uma preocupação com essa política e uma participação muito intensa, o que normalmente não acontece em outros, em razão da representação do executivo, em razão até dos profissionais que lá estão, que às vezes cansam, sabe, doutor? Porque a demanda é tanta e ele tem tanta expectativa em atender e muitas vezes ele não consegue porque ele não tem o papel para poder pôr na impressora para pegar a assinatura da mulher que ali esteve. São questões básicas, sabe? A delegacia de Betim não tinha impressora. Impressora, pois é. Então, é no básico que a gente percebe, é no dia a dia. Quando eu falo que o consórcio precisa de transitar e entender as redes que compõem o consórcio, todos os municípios, e assim eu iniciei, eu tenho visto essa dicotomia, essa diferença muito grande entre a importância de determinados municípios e essa vontade dos profissionais que em todos eles existem, a vontade de trabalhar dos profissionais é enorme, em todos os sentidos. Mas o profissional não dá conta, porque ele chega para o superintendente ou ele chega para o gestor ali do executivo e fala, olha, eu estou precisando de mais um profissional, eu preciso de um psicólogo, porque o psicólogo que está ali trabalhando, ele não dá conta da demanda e é uma demanda pesada. Aí eu transito na questão do direito. Vamos falar aqui, nós estamos falando do sistema de justiça. Se nós não tivermos profissionais o direito que dê em condições, seja através da defensoria ou seja através da OAB, através dos ativos, de darem continuidade aos procedimentos judiciais, ao andamento das demandas, a política cai, ela perde o crédito. Por quê? O agressor, ele comete a lesão e, como a doutora disse, ele fala, não vai dar em nada. A gente sabe da dificuldade que os prazos que a lei traz, que são as 48 horas para a solicitação de medida protetiva. dentro da medida protetiva, se o profissional não tiver condição ou se a mulher não tiver um acompanhamento jurídico mais qualificado, a medida protetiva ela simplesmente fica na questão do afastamento do agressor a ela e que normalmente a gente identifica que são afastamentos mínimos de 20 metros, 100 metros. Isso é garantir a segurança da mulher? Medida protetiva que afasta o agressor 20 metros, ele pode tacar alguma coisa nela e agredi-la de uma certa forma. Então, para além da questão do afastamento do agressor em relação à mulher, a medida protetiva, conforme a lei traz de uma maneira muito consolidada, nós podemos também solicitar o afastamento do agressor da casa, porque a mulher que ali está, que muitas vezes nos procura, ela que é o arrimo da família, ela que paga o aluguel, ela que adquire a televisão, a geladeira, todos os eletroeletrônicos que ali estão e ela se vê no momento seguinte, pego os meus filhos e saio correndo e deixo a casa, a estrutura, toda para o agressor. E aí, a medida protetiva, ela tem que vir com essa observação, ela tem que vir sob pena de não ser objeto de deferimento por parte do juiz, mas ela tem que ser pedida, é uma tentativa. A defensoria tem seus limitadores, nós sabemos, tanto do ponto de vista judicial, quanto do ponto de vista de quadro de pessoal. Então, nós, do consórcio, estamos firmando uma parceria com a UAB e com o Tribunal de Justiça para que a gente tenha condições de ter elencado os profissionais da área do direito que possam dar andamento nas medidas, nas ações judiciais que dão garantia àquela mulher que, ao sair do acolhimento, ela tem condições de dar andamento normal à sua vida. Porque não é ficar acolhida. Hoje, o consórcio possui três modalidades de acolhimento, que é o emergencial, que são até 96 horas, o de curto prazo, 20 dias, e o de médio prazo, 90 dias. Suponhamos que a mulher chegue aos 90 dias e ela tenha condições de voltar, ok. Mas, e para além disso, o contato do agressor com o filho, porque não foi regulamentado o direito de guarda, aquilo é uma aproximação. Ela pode sofrer retaliações em razão disso. Com relação a uma série de medidas judiciais que as mulheres precisam, não só a medida protetiva, o consórcio precisa dar essa condição, do seu ponto de vista de ter pernas, de pelo menos iniciar esse processo, mas dar conta do andamento, já nós não temos pernas para isso. E aí a parceria com os dativos, a gente sabe que todas as comarcas possuem, sabemos que foi colocado aqui pelo doutor Ronan a respeito do dativo, muitas vezes ele tem que aceitar, ele não é obrigado, o juiz designa, mas ele aceita, e aí nós precisamos capacitar esses profissionais da área do direito, no sentido, olha, além de ser um trabalho maravilhoso, é um trabalho gratificante e que minimizem muito. Aí sim nós vamos começar a dar resultado, porque a lei Maria da Penha trouxe um grande ganho do seu ponto de vista de tirar aquela questão de apenas exigir apenas cestas básicas, a banalização, o cara chega lá, eu bato na mulher, a mãe, eu dou cinco cestas básicas e a coisa está resolvida. Não, hoje em dia existe um processamento, existe uma condenação e, além do mais, infringindo a medida protetiva, descumprindo a medida protetiva, existe uma penalização. Então, não basta a sua medida protetiva, ela precisa de um acompanhamento, a gente precisa de dar condições a essa mulher no pós-abrigamento, que é para além desse processo. Outra coisa, a violência, muitas vezes, ela ocorre, do ponto de vista psicológico, tem mulheres que chegam na casa que sofrem violências psicológicas há 20 anos e que, ao longo da vida, ela entende que isso é normal, porque o meu marido é muito bravo, ou ele está passando por uma dificuldade financeira, ou porque ele bebe. E, além da questão da violência física, ela sofre violência psicológica. Essa banalização, ela tem que ser, de uma certa forma, estabelecida de uma maneira que a mulher tem essa conscientização, que não é banal ela viver, ela sofrer, sob esse aspecto, dois, três, quatro anos, 20 anos, com relação ao agressor. E aí, Marília, eu entendo, deputada, que, se nós tivermos condições de trabalho, do ponto de vista dessa fragilidade que a gente tem no andamento e no processamento das ações, as respostas serão dadas. O agressor, você tem uma ideia, houve uma pesquisa recente que 65% dos agressores são reincidentes. Eles batem uma vez, na mesma mulher, se ele tiver uma outra mulher, ele bate também, ou ele bate na mesma mulher quantas vezes ele achar que deve ou entende que aquilo ali é razoável. Então, a reincidência é algo da atuação do agressor, ela tem que ser trabalhada. E aí foi dito aqui na mesa que é importantíssimo, não se trabalha só a mulher, trabalha-se o agressor também. Teve um caso recente, e aí, rapidamente, Marília, por causa do horário, de um senhor muito conceituado na cidade, super respeitado na cidade, foi chamado pela juíza, o senhor Antônio, o senhor realmente está aqui com uma demanda, se o senhor teve uma representação de uma agressão. Ele, o que é isso, doutora? De maneira alguma, eu, uma pessoa super respeitada na cidade, respeito... Eu sou um pai de família super responsável, deve ter algum engano, deve ser homônimo, não é, Antônio? Tem tantos na vida. Ela falou, não, mas o senhor não é marido de fulana de tal? Ele falou, é. Pois é, o senhor agrediu fulana de tal. Ah, doutora, o que é isso? Ela é minha esposa. Eu achei que era algum colega de trabalho, alguém... Então, o agressor, muitas vezes, ele age sem essa conscientização de que a prática é uma prática de violência em relação à sua esposa, à sua companheira. Então, nós trabalharmos também a questão, e aí já tem um trabalho bastante conceituado aí, que é a questão do diálogo, isso é importantíssimo. Mas o que eu quero deixar aqui, deputada, é a necessidade que nós temos de dar condição de trabalho. Se nós não dermos andamento nessas ações e darmos a resposta social, as agressões continuarão. Então, é nesse sentido, eu agradeço muito a presença e me coloco à disposição no consórcio para os outros municípios que não são consorciados também, porque a gente faz esse trabalho de assessoramento, e para os consorciados e parabenizar mais uma vez o município de Contagem pela excelência de trabalho e a gente identifica isso no dia a dia. Muito obrigada. Doutora Carla, antes que a senhora sai, vou passar para a doutora Flávia, mas, antes da senhora sair, eu estou pedindo para fazer um requerimento de a gente fazer uma reunião. Me surgiu aqui, não foi caso pensado, não, mas eu acho que é importante fazer uma reunião com todas as redes de enfrentamento no mês de agosto. Fui imperfeito. Aqui. Isso é muito importante para disputar esse espaço aqui que define o orçamento, que define por políticas públicas, as políticas públicas que queremos para as mulheres. Nós não achamos que acabar com a violência é só garantir a punição, mas os equipamentos que nós temos, que amparem e que estão ali para que a impunidade não continue, eles têm que funcionar, que me parece muito a intervenção da senhora. Tem que funcionar para a gente conseguir diminuir. Então, eu queria só deixar essa mensagem para que a senhora nos ajude a organizar esse grande encontro em agosto e, na medida do possível, que o consórcio se faça representar nas visitas técnicas, porque todos eles que a gente tem ido fazem parte do consórcio das gerais. Eu quero até justificar, eu estive presente apenas no convite aqui da DEAN, em razão dessa reestruturação do consórcio, tanto do ponto de vista administrativo quanto do ponto de vista técnico e local, eu realmente não estive presente nas últimas duas visitas. E eu quero me justificar, uma vez organizado, e aí a gente pretende concluir isso agora em agosto, tudo em agosto, agosto é um grande mês, mas farei o esforço, pode contar, independentemente da minha presença, mas de uma representação, estarei. Pode contar comigo. Muito obrigada pela presença. Agradeço. Nós vamos convidar a doutora Flávia. A senhora viu o papel da prevenção aí, não é? Pois é. Nós estamos querendo políticas de prevenção. Fica vivo. Projeto de dialogar. Vamos lá, senhora, com a palavra. Boa tarde a todas presentes. Quero agradecer o convite, estou aqui em nome da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado, representando a subsecretária Andresa Gomes, que é responsável pela pasta de prevenção à criminalidade no Estado, e hoje está acompanhando uma agenda do governador em Juiz de Fora, não pode estar. É superimportante esse debate que a gente está se propondo a fazer, porque a gente já sabe, por experiência própria, que não é possível pensar o enfrentamento à violência contra a mulher se isso não for feito em rede. Bom, pensando a política de prevenção estadual, hoje no município de Contagem, queria dizer o quanto é importante a parceria com o município, com a Secretaria de Defesa Social, para que essa política possa acontecer de maneira qualificada ali naquele município. Nós atuamos ali com quatro programas, um programa que vai trabalhar a inclusão social de egressos do sistema prisional, o PRESP, um programa que trabalha o monitoramento das alternativas penais, que é a CEAPA, e dois programas que estão localizados em territórios, que é o Fica Vivo, que é um programa de controle de homicídios, e o programa Mediação de Conflitos, sobre o qual a gente vai falar um pouco mais hoje e a CEAPA também. Mas eu vou ter uma fala bem breve. Queria, antes de dizer o que os programas fazem, apenas marcar que nós estamos lá na ponta da cadeia, bem no inicinho. Antes de todos esses problemas estruturais que estão postos aqui, a gente está ali, nos territórios, com o programa Mediação de Conflitos. Nós atuamos em Nova Contagem. E aí eu quero dizer aos bairros, para os senhores saberem, a dificuldade que nós temos por uma questão territorial. Então, em Nova Contagem, nós atendemos a Vila Renascer, a Vila IP Amarelo, o Estaleiro 1 e 2, o Vila Esperança e Nova Contagem, obviamente. E estamos também no Ressaca, atuando na ocupação Guarani-Caiová, na Vila Pérola, Vila União e no Balneário. Então, a gente está dizendo aqui de locais, territórios, que possuem grande concentração de homicídios, mas também de criminalidade violenta. E esses programas, Fica Vive Mediação de Conflitos, representam porta de entrada desse público que está sofrendo violência. No caso do Mediação de Conflitos em Contagem, esse ano já foram realizados 900 atendimentos. 70% do público atendido são mulheres. E essas mulheres, quando trazem relato de violência, a gente tem 46% de violência contra a mulher sendo atendida. Então, grande parte das mulheres que chegam ao programa, elas não chegam dizendo da violência que sofreram. Elas vão apresentar outras demandas quaisquer que passam normalmente por uma questão do conflito ali no núcleo familiar. Então, um conflito com o companheiro, com o filho, uma questão de pensão de alimentos, de divórcio, de regularização de guarda, porque elas querem alguma orientação jurídica. E, na medida que a gente vai abrindo um espaço de escuta qualificado e vai construindo vínculos, essas mulheres vão se abrindo e trazendo essa situação de violência, que também pela própria mulher às vezes não é percebida. Então, o grande trabalho hoje do programa Mediação de Conflitos, ao acolher essa mulher, é pensar com ela a reflexão de que aquele processo que ela vivencia não está na ordem do natural, isso não está na condição de ser mulher. Ah, porque sou casada, então, foi assim com a minha avó, foi assim com a minha mãe, porque não seria comigo. E a gente vai entrar ali interpelando, criando ali processos de reflexão com essa mulher para desnaturalizar essa violência, trazer isso para o campo da realidade, do concreto. E aí pensar com essa mulher um fortalecimento para acessar essas redes, porque a mulher está ali na periferia, num processo de invisibilidade, a maioria são mulheres negras, que sofrem com todas as formas de vulnerabilidades possíveis, morando em nova contagem ou ressaca, sem recurso às vezes para pagar um transporte para chegar na delegacia especializada, para chegar no atendimento do Bem-me-quero ou de outros serviços que a gente tenha da rede. Então, a gente está ali pensando como fortalecer essa mulher, desconstruir o discurso que, ah, eu já fui uma vez na delegacia, ou duas, e não dá em nada, ou eu nunca fui, eu tenho medo dele ser preso, como que a gente desconstrói isso, esse discurso, e a gente vai auxiliando na construção de ponte para que essas mulheres consigam acessar essa rede. Então, isso para a gente tem sido, é muito importante, porque configura como porta de entrada nesses territórios onde nós estamos, o vizinho, às vezes, mais próximo dessa mulher, e pela confiabilidade ela vai trazendo essas demandas. Hoje, a gente tem uma parceria com todas as instituições postas aqui, porque a gente precisa pensar a proteção dessa mulher, a gente tem participado hoje como convidado lá do Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher de Contagem. Queria reforçar, assim, que os nossos representantes, os coordenadores da política no município, reforçam a importância de poderem estar ali como convidados, mas também tendo assento, isso para a gente é muito importante, para que a gente ajude na construção e a gente consiga trazer esse recorte dessa mulher da periferia, que está ali distanciada e que nem sempre está acessando essas políticas que são centralizadas ou, às vezes, municipalizadas por todas as questões que já foram faladas aqui, sobretudo, de recursos. Então, a gente precisa pensar, para além das mulheres que estão sofrendo violência, como que a gente minimiza esses impactos de estarmos, dessas mulheres estarem afastadas dessas possibilidades de acessar esses direitos. Como que a gente vai construir políticas que ajudem essas mulheres a transpor esses muros que são feitos para tornar invisível as periferias que nós temos? E, em Contagem, obviamente, isso não é diferente. A gente tem também, no Ressaca, a mesma atuação, os mesmos problemas, o Ressaca até para uma divisão territorial. Às vezes, a gente consegue movimentar uma mulher que acesse uma rede de Belo Horizonte, mas tem uma dificuldade de acessar a rede do próprio município de Contagem, mas a gente vem, então, nessa perspectiva. E, às vezes, a mulher vai chegar, sim, dizendo que ela está ameaçada. Ela é a companheira do traficante lá do território, ou ela vai chegar lá dizendo assim, ela vai chegar sangrando, ela vai chegar lá dizendo que ele está lá em casa agora armado, os meus meninos estão na escola e eu não posso voltar porque ele falou que vai me matar. E aí, a gente vai precisar construir como trazer a proteção no caráter da urgência para essa mulher. Por isso, a articulação com a DEAN, a articulação com a política municipal de contagem, ela é fundamental, inclusive, para pensar essa possibilidade do abrigamento. aqui em Belo Horizonte, quantas vezes a gente conversou à noite varada para tentar uma vaga para incluir essa mulher no abrigamento porque a gente sabe da superlotação, a gente sabe de todas as dificuldades, mas, às vezes, é isso. Eu estou com essa mulher, não posso voltar com ela para lá porque o agressor está lá e como que nós vamos fazer? Então, esse é um desafio muito grande que nós temos, mas que, com a parceria com a rede, tem sido possível a gente caminhar, tem sido possível construir essas saídas. no tocante, a atuação do homem que comete a violência, eu quero reforçar aqui a importância da atuação da CEAPA que monitora as alternativas penais e tem uma perspectiva de fortalecimento dessas alternativas ao cárcere, trabalhando a responsabilização em liberdade. Então, a perspectiva é que esses homens, e aí o fortalecimento na articulação com o Tribunal de Justiça é fundamental. Esse ano, 20 homens já passaram por esses grupos reflexivos, mas a CEAPA tem condição de atuar mais, mas é preciso que os encaminhamentos aconteçam. Eles chegam via medidas protetivas, cautelares, e nós vamos trabalhar a responsabilização, muito na perspectiva que já foi colocada. Ele vai chegar, às vezes, achando que ele é até vítima, ele não se identifica, e, à medida que ele está com outros homens ali, esse processo vai sendo trabalhado e ele vai se enxergando também nesse lugar, sim, de quem cometeu violência e dessas perspectivas de mudanças que possam acontecer com esses homens. A gente ainda não tem uma taxa, um cálculo da não reincidência, mas a gente tem uma alta taxa de não reentrada desse homem novamente no sistema, que gira em torno de mais de 70% na CEAPA. Então, é muito importante da gente reforçar essa parceria de que nenhuma atuação no âmbito do enfrentamento à violência contra a mulher pode se dar somente na atuação com a vítima. A gente tem que pensar na atuação com esse agressor, porque a gente sabe pelo número de encarceramento, se todo esse sistema funcionar de punibilidade e esse homem chegar ao encarceramento, isso por si só não traz a necessária mudança cultural que a gente tem dessa violência que está posta. Então, eu reforço aqui a importância da parceria com o Tribunal de Justiça para que esses encaminhamentos aconteçam e com essa rede que tanto tem aberto as portas para que a prevenção à criminalidade no município de Contagem possa crescer cada vez mais. Então, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui e de compartilhar esse trabalho que está sendo realizado. Eu vou ter que pedir licença para sair. Tem o Fev Kang, que discute o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Tem um seminário acontecendo hoje, eu tenho uma fala na mesa às 13 horas e eu preciso chegar lá. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Muito obrigada, Flávia. Muito boa a sua fala. Você vai receber os pedidos lá em breve. Agora a gente vai ouvir a grande responsável pela articulação dessa rede. Ficou por último, mas é de propósito mesmo. Foi de propósito? É de propósito. Porque aqui nós estamos colhendo, colhendo conquistas, mas também abraçando mais desafios. E o município tem um papel fundamental em todo esse processo. Então, Gê, com a palavra. Bom dia a todas. Na pessoa da deputada Marília Campos, cumprimento todas as mulheres presentes, os homens, as autoridades presentes. Vou cumprimentar o nosso secretário, Décio Camargos, grande parceiro na cidade de Contagem. Agradecendo o convite de estar aqui, podendo falar da rede de enfrentamento de Contagem. Marília, começou bem a nossa reunião falando sobre a importância de nós agradecermos as conquistas e falarmos dos desafios. Eu vim trabalhar com a questão das mulheres em Contagem a partir dessa gestão do prefeito Alex de Freitas. Anteriormente, eu falo sempre nos espaços que estou, tenho muito orgulho do caminho que fiz para chegar até aqui. Trabalho no judiciário, no TJMG, lotado no fórum de Contagem, aposentei ali. e a convite do prefeito Alex de Freitas de vir fazer esse trabalho enquanto superintendente de políticas públicas para as mulheres na cidade, onde faz parte da nossa pasta a violência, o centro de acolhimento a mulheres em situação de violência doméstica, o Espaço Bem Me Quero. Quero agradecer também a presença da Patrícia Ribeiro e da Luísa, que fazem parte da equipe técnica. Levanta a mão, meninas, lá do Espaço Bem Me Quero e trabalha ali conosco na equipe multidisciplinar. É importante registrar, porque a própria Lei Maria da Penha traz para nós a importância de uma equipe multidisciplinar para trabalhar com as mulheres. E, chegando nesse espaço para trabalhar, o Espaço Bem Me Quero existe há mais de dez anos. Ele foi inaugurado, à época, pela deputada Marília Campos, quando estava conosco como prefeita. O espaço existe até hoje. E, chegando nessa gestão, veio para mim como grande desafio pela minha experiência profissional. Por favor, senta nessa cadeira aqui para não ficar... Fica mais fácil. Você também. Por causa do microfone. Desculpe interromper, mas... Não, tudo bem. Então, um dos grandes desafios que, de início, se colocou para mim é o fato da minha formação acadêmica. eu, sendo psicóloga, psicanalista, bacharel em Direito, enxergar essa questão da mulher nesse viés. E a questão da Lei Maria da Penha, a efetividade delas, outras questões. E eu também tenho aprendido muito, Marília, porque, no meu caminho no judiciário, eu não trabalhei sobre o recorte da mulher. Então, eu venho aprendendo todos os dias com todos vocês aqui presentes, com toda a rede. Quero agradecer também a presença da Rede Enfrentamento à Violência da Mulher, que está aqui em peso hoje, que tem trabalhado incansavelmente conosco, então, muito me preocupou estar dando efetividade à lei, o que a lei traz, ajudando, no que for possível, os equipamentos que estão colocados ali na cidade. E nós chegamos fazendo esse trabalho de estruturação de uma rede, e que seja uma rede que, para além de reuniões, nós conseguimos tirar pausas e funcionamos mesmo. E todos que estão aqui sabem e presenciam todos os dias. Uma das primeiras deliberações do nosso prefeito, Alex Freitas, foi instituir na cidade, em forma de decreto, o Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Então, nós temos essa rede realmente institucionalizada, nós temos assentos das secretarias que trabalham no VE Social, nós temos o AB, nós temos a Fundarque, nós temos o NUDEM conosco, o Tribunal de Justiça, já solicitamos alteração do decreto agora para incluir o Ministério Público, que, à época que foi feito o decreto, não se posicionou para participar, agora nós já convidamos a doutora Débora. Também foi falado aqui agora mesmo, que me antecedeu, sobre o assento para o CEAPA, também vai ser recolocado, e também para o comando do Corpo de Bombeiros de Contagem, que tem um efetivo grande de mulheres. O Legislativo não faz parte? O Legislativo faz, as vereadoras, e também faz parte a Polícia Militar, a Polícia Civil, a doutora Laís e o Felipe estão sempre conosco, o secretário Desca Margos tem assento à secretaria, que sempre nos acompanham, e nós temos feito um trabalho, reuniões mensais, discutindo questões da rede, os desafios e o que mais possamos auxiliar. Foi colocado desafios aqui, que nós sabemos que existem na delegacia, no DEM, no Judiciário, desde pessoas para trabalhar com as questões, a previsão de orçamento. Nós sabemos que não é o ideal, nós precisamos de um orçamento colocado, concurso, colocar pessoas concursadas nesses espaços para trabalhar, por exemplo, a vara especializada, que foi inaugurada dia 6 passado, a questão do número de funcionários dentro da vara. O doutor Ronan nos contou que está trabalhando também com audiências de custódia, isso toma boa parte do tempo da vara, e sentamos no comitê para discutir o que nós poderíamos auxiliar efetivamente com a nova vara para que ela funcione sem que os processos fiquem parados muito tempo, que era uma preocupação, por exemplo, nossa da rede, o tempo das medidas protetivas, os deferimentos, o juiz despachava, levava um tempo para o cumprimento, eu trabalhei no judiciário, a gente entende muito desse trâmite, e aí, levando a questão para o nosso prefeito, ele falou, olha, como eu posso auxiliar nesse mesmo momento? Aí nós pensamos em, por exemplo, suprir a nova vara com o número de estagiários do direito para ajudar a fazer os trâmites, para ajudar a fazer essa questão dos despachos, então ele prontamente está colocando mais estagiários na secretaria em parceria com o TJ para poder auxiliar até que venha o concurso e tenha os funcionários para fazê-lo. É o ideal? Não. Mas é o que o doutor Ronan falou, nós precisamos trabalhar com o que temos. A mesma coisa no DEM, nós já pedimos mais estagiários para ajudar no DEM. A questão da delegacia, a mudança de endereço que nos foi trazido na cidade, na comarca, boa parte da rede estava sentada conosco numa reunião com o prefeito, onde ele disponibilizou possivelmente um espaço no prédio antigo do fórum, que foi desocupado, em razão da mudança do fórum para um prédio novo. Então, a possibilidade, talvez, de colocarmos ali o novo endereço da delegacia, embora seja algo que ainda está sendo discutido, até porque, na última visita técnica, a deputada Marília Campos também indicou um espaço físico, um prédio que é do Estado, que talvez possa também vir a fazer esse papel do novo endereço, pode ser que seja ideal. Na verdade, quando nós pensamos no prédio da delegacia, próximo, no prédio antigo do fórum, para ficar próximo ao espaço Bem Me Quero, que já acolhe a mulher, vai ficar perto da NUDEM, que também já tem o trabalho da defensoria, ficar perto do fórum de contagem, onde serão as audiências, ficar perto da OAB, que também nos auxilia grande parceira na cidade. Uma outra resolução que tivemos e tiramos das reuniões do comitê de enfrentamento, inclusive agora dia 3, anteontem, foi a OAB Contagem nos ajudar na questão colocada pelo doutor Ronan sobre o defensor público para o agressor. Nós sabemos que tem que ter o defensor para o agressor até pelo devido processo legal, senão o processo realmente fica parado, pode, inclusive, expirar o prazo dele e ficar aí na impunidade. Então, a doutora Margarete aqui presente, a doutora Emília que faz parte do comitê representando a OAB Contagem, em nome do doutor Sandris, presidente da subseção Contagem, trouxeram uma solução possível até que outra seja dada, que é uma listagem de advogados que já foram reunidos, quem gostaria de seus advogados dativos da vara especializada da mulher em contagem que poderiam ser nomeados de pronto, já se colocam na condição de aceitar para que o processo não perca tempo na sua construção e no seu deslanche. Então, já está sendo providenciada uma listagem de advogados em contagem que aceitam ser nomeados dativos para que tenha menos perda de tempo, depois, em um outro momento aqui, elas devem ter se inscrito para falar a respeito e esclarecerão. Então, inúmeros desafios nós temos em contagem. Um outro dito aqui é a questão da cadeia de custódia. A doutora Laís tem acompanhado nossas reivindicações desde o ano passado, que é nós termos no hospital municipal, que já atende os casos de violências sexuais, a coleta do material para a prova do crime sexual, para compor o processo e para que seja, tem ali, o magistrado tem a prova material do crime para poder ter uma sentença mais bem escrita, ditada, amparada, digamos assim. Como nós estamos nessa caminhada da cadeia de custódia, inclusive, falamos lá no dia da visita técnica, pedimos que o secretário de Segurança Pública nos ajude nisso, até o final do ano passado, a construção de termos da cadeia de custódia, retomar aquele posto do IML colocado no hospital municipal, solicitamos que a secretaria de Segurança treinasse ou treine uma equipe de médicos no hospital municipal para fazer essa coleta, porque é uma perícia técnica com materiais próprios, é coletado em recipiente próprio, fornecido pelo IML e tem que ter uma capacitação. Então, Belo Horizonte já está nas últimas finalizações de um contrato de cooperação técnica para fazer isso e estamos Contagem, Betim e Sarzedo juntos nessa construção. Então, foi colocada para nós que os termos estão assim, Belo Horizonte vai aderir ao contrato e nós faremos por adesão logo após. Nós já temos o parecer do secretário de Saúde de Contagem assinando positivamente para a cooperação técnica, também da Procuradoria Geral do município que tem que dar o seu parecer em função de contratos e especificações também do secretário de Direitos Humanos ao qual a minha superintendência faz parte e estamos caminhando assim. Estamos aguardando então essa adesão e nessa reunião proposta pelo secretário para dia 15 restabelecermos essa conduta para termos a cadeia de custódia quanto antes para que nós possamos ter esses materiais coletados e guardados para que evitemos maiores perdas. Como psicóloga sempre digo isso quando falo de cadeia de custódia, nós sabemos que uma das principais atitudes e reações de uma vítima de violência sexual é imediatamente após a sua violência e que ela consiga sair da presença do agressor é se esfregar tomar banho lavar para tirar a sensação do toque físico da vítima e nisso ela tira as provas que poderiam ser coletadas para a criminalização então nossa urgência de termos essa cadeia de custódia para evitar além do que ela tira aquela roupa ela nunca mais quer ver aquilo ela queima rasga enterra rasga a roupa toda então nós temos pressa de termos essa cadeia de custódia até tendo em vista o triste lugar que contagem tem hoje no ranking da violência então nós sabemos que urge conseguir a cadeia de custódia para contagem inúmeros desafios nós temos ali um outro desafio é Marília algo que você disse aqui também sobre a notificação e as subnotificações das ocorrências quando são feitas que muitas por exemplo ficam na forma de lesão corporal ou de uma outra questão e que a gente perde isso nos números estatísticos do que realmente aconteceu em contagem nós temos essa preocupação como foi dito aqui por várias pessoas hoje o que está acontecendo em contagem nós precisamos conseguir termos claro quem são essas mulheres quem são esses agressores contagem assim como a maioria das cidades é dividida em regiões mapeamentos né e nós precisamos ter por exemplo a pessoa que me antecedeu esqueci o nome desculpe Flávia ela estava dizendo sobre a região de nova contagem e ressaca porque tem ali o trabalho da prevenção da criminalidade feito pelo CEAPA inclusive então estão nesses dois territórios ela pode falar desses dois mas contagem tem outros territórios então onde estão as outras mulheres quem são esses homens ela é branca ela é negra ela estudou ela tem primeiro grau ela não tem qual que é a condição financeira dela ela trabalha isso tudo é importante porque se a mulher trabalha se ela traz essa questão orçamentária se ela tem uma desenvoltura na cidade muitas vezes ela fica impossibilitada de ir trabalhar porque ela está toda cheia de marca roxa porque ela está hospitalizada porque a saúde pública vai ser impactada com essa violência porque vai cuidar desses ferimentos dessas tentativas de homicídio de feminicídio essa mulher vai ficar ausente do trabalho tem inclusive um impacto orçamentário no município no país eu tive a oportunidade semana passada de estar em um congresso internacional de violência contra a mulher e falavam lá inclusive dados no país do impacto orçamentário da violência contra a mulher dos cuidados que tem que ter com ela depois afastamento do trabalho inúmeras questões que acontecem depois da violência então nós temos nós precisamos de números e dados localizar essa mulher não só para falar disso para falar de política pública para falarmos sobre falarmos sobre questão de saúde falarmos sobre participação no emprego e renda falarmos da educação a prevenção passa por trabalhar os paradigmas e quem me antecedeu que também falou sobre muitas vezes o agressor vem de um lar de agressão aí Freud vai explicar muito bem ele vai chamar isso de repetição então o que a gente ensina a criança aprende mas o exemplo arrasta então se a criança vê o pai a mãe o tio em situação de violência naturaliza e repete futuramente e infelizmente nós podemos ter uma cultura onde fomenta-se agressores então nós precisamos ir na base como muito bem disse a Marília aqui hoje já conversamos sobre isso quem aqui é educador também sabe nós precisamos trabalhar nas escolas nós precisamos trabalhar em todas as bases porque se não para esse agressor de hoje para o próximo que virá a naturalização a questão do muitas vezes o homem imaginar como ouvimos aqui da Carla do consórcio mulheres das gerais o homem falar assim mas ela é minha esposa a naturalização que tínhamos lá em 1917 onde o homem tinha a atribuição de corrigir a sua esposa muitas vezes também não sabe que é violência aquilo que ele está fazendo é crime então nós temos diversos desafios em contagem um outro desafio que encontramos e que estamos terminando é a aprovação a correção e por esses dois meses nós esperamos publicar é o protocolo de atendimento a mulher em situação de violência doméstica não tínhamos na cidade e sabemos o quanto é importante o comitê tem trabalhado arduamente conosco a Patrícia que é a nossa responsável técnica inclusive pela equipe do espaço Bem Me Quero está nos ajudando muito nessa frente aliás está nos ajudando a construir na conversa com os parceiros que é o que? em qualquer lugar da cidade que a mulher chegar em situação de violência doméstica quem estiver atendendo essa mulher saber para onde encaminhar a mulher para que ela não fique batendo de porta em porta que é outra sensação de impunidade e que a lei não funciona e que o espaço público não dá crédito e que enfim inúmeras questões então nós estamos construindo junto com toda a rede de contagem legislativa o judiciário toda a rede se chegar em você chega lá na educação para onde você manda se chegar no hospital para onde ela vai chegou na delegacia onde vai chegou lá na secretaria do secretário Desca Marques para onde vai onde chegar chegou na portaria da prefeitura para onde vamos mandar essa mulher e para isso estamos contando com toda a rede com todos os secretários inclusive o nosso secretário Desca Marques foi o primeiro que abraçou a ideia de nós fazermos a capacitação de toda a guarda municipal até repio em dizer isso viu secretário os meninos estão ali trabalham com Desca Marques lá na frente da guarda municipal nós vamos fazer uma capacitação para mais de 400 e tantos guardas municipais com protocolo na mão para sensibilização como abordar a mulher como conversar com ela como nos encaminhá-la e após o pedido do secretário Décio acompanhando a deliberação dele nós temos o mesmo pedido pelo comandante da guarda do 18º do 39º do corpo de bombeiro para todos saberem como abordar a mulher como encaminhá-la até nós um outro desafio que o secretário Desca Marques está nos ajudando muito é como transportar a mulher que chega no espaço bem me quero em situação e possibilidade adminente de morte aquilo que a Flávia estava dizendo ela não pode voltar para casa nós fazemos parte do consórcio Mulheres das Gerais que a doutora Carla falou aqui como levá-la para o abrigo sigiloso que não fica em contagem muitas vezes transportá-la é risco até para nós do serviço porque o agressor pode ser tão violento que até a equipe fica vulnerável então o secretário Desco também se colocou pronto nós estamos na finalização de um contrato parceria condução da mulher na situação de violência doméstica até o abrigo sigiloso onde ela vai ficar com seus filhos menores então a rede realmente é fortalecida participam trazem as questões a gente tem trabalhado o mapeamento da cidade e agora vamos trabalhar junto com a CEAPA prevenção a divulgação e capacitação da rede e trabalhar com a mulher para que ela faça a saída do ciclo de violência é muito trabalho e se não fosse essa rede nós não conseguiríamos fazer temos apoio do prefeito da prefeitura de contagem para fazê-lo inclusive a questão do abrigo sigiloso é priorizado no governo nós sabemos o quanto está difícil o orçamento de todas as cidades não é só de contagem é do país mas nós temos tido apoio para fazer com todas as dificuldades e as limitações fazer todo esse trabalho na cidade obrigada agradeço a oportunidade de estar aqui e estar dizendo para vocês como estamos trabalhando obrigada Gê eu queria parabenizar você por essa fala que deixa muito claro a sua dedicação o seu compromisso a sua capacidade de estar colocando a frente seguindo em frente com as lutas e os avanços que a gente tem tido lá em contagem eu queria dizer que nós vamos sugerir ao município que adote obviamente vocês vão discutir se achar conveniente essa é uma experiência inclusive de Belo Horizonte porque para as mulheres persistirem na luta contra as violências elas precisam estar amparadas então Belo Horizonte aprovou uma lei que inclui no critério de prioridade para a concessão de casa própria mulheres que tenham sido vítimas de violência então acho que era um importante critério que coloca na fila mas coloca nos primeiros lugares como também nas vagas para as creches porque muitas mulheres não tem autonomia financeira porque não tem onde deixar os seus filhos e filhas então seria um critério importante também para a gente amparar as mulheres e sugerir também um requerimento para ser enviado à Câmara dos Vereadores já pedi as assessorias da Glória e também da Silvinha que estiveram presentes mas que a gente aprove o dia 23 como dia municipal de combate ao feminicídio então esse vai um requerimento para a Câmara e vai seguidamente um requerimento para a Prefeitura também fazer a campanha nas escolas no dia lançar uma campanha no Estado será um concurso de redação se de repente puder trabalhar essa questão nas escolas públicas municipais nós estaremos propondo para que o município avance nesse debate e na implementação de políticas públicas mas eu vou encaminhar os requerimentos juntamente com as notas taquigráficas que eu acho que é uma grande contribuição mas é como você disse aí o município está avançando mas se a gente não equipar as delegacias e a gente não tiver o defensor público para defender para o processo e aí como disse aqui a Carla do consórcio nós não vamos estar garantindo a eficiência que a gente precisa para combater as violências que a gente tem tido e o feminicídio ok falando sobre os dois pontos colocados da propriedade é uma discussão que nós já temos inclusive já falamos disso para o prefeito onde já está sendo feita essa sensibilização porque nós temos alguns casos em contagem inclusive de titularização daquela ocupação daquela doação daquela casa e já tem sido observado isso porque muitas mulheres são as donas daquela família então o título já sai em nome da mulher e algumas propriedades que vão sair às vezes até com essa observação que em caso de separação ou partilhas de bem já fica mais claro para o magistrado a questão da titularização da propriedade a gente já vem discutindo isso sim e quanto a escola tem assento no comitê a secretaria de educação e nós temos ali os representantes que são muito atuantes e nós vamos trazer sim a questão desse conteúdo de trabalhar no mês de agosto esse enfrentamento nós já iríamos trabalhar alguns outros conteúdos e vamos colocar sim mas colocando na ata de hoje fica até mais fácil para a gente enquanto comitê estarmos falando disso já está na nossa pauta de preocupação obrigada tá bom Gê muito obrigada agora nós vamos ouvir não com todo o tempo do mundo não é gente porque nós temos um prazo opa uai cadê minhas minhas inscrições Daniela será que eu sumi assim nós vamos convidar a Tatiane gente eu vou colocar assim no máximo cinco minutos tá bem se puder ser menos melhor mas no máximo cinco minutos a Tatiane vai representar a superintendência adjunta da inteligência e quando a gente convidou vocês é justamente para nos ajudar a responder né por que tanta violência em contagem com todos esses depoimentos não sei se hoje né mas nós queremos responder isso para a gente poder enfrentar o problema de frente Tatiane bom dia a todos inicialmente gostaria de agradecer deputada Marília por essa oportunidade de estar aqui participando da discussão de um tema tão importante bem conforme a doutora Laís já apresentou realmente o município de contagem no ano de 2019 ele ocupou o terceiro lugar nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher isso representou um aumento de 9.46% se formos comparar com o ano de 2018 tá e 9 não é 9.46% no ano de 2018 foram registrados 1.585 casos e em 2019 1.735 casos isso de violência doméstica e familiar contra a mulher agora com relação ao número de homicídios a gente observa que houve uma queda deixa eu pegar aqui os dados bem no ano de 2018 foram contabilizados 7 vítimas de homicídio do sexo feminino e em 2019 5 vítimas do sexo feminino e isso representou uma queda de 28.57% nos crimes de homicídio e com relação ao feminicídio até agora não foram contabilizados não foi contabilizado nenhum caso de feminicídio mas com relação a isso eu gostaria de salientar que foram cinco mortes de mulheres e esses dados como a doutora bem afirmou doutora Laís nós fazemos esse levantamento com base nos dados do Redes e do PCnet que é o sistema informatizado da polícia civil daí ser de suma importância mesmo correta o preenchimento desses dados porque isso afeta diretamente na aferição das estatísticas então gostaria só de lembrar feminicídio tentado a senhora tem? tem também só gostaria só de fazer uma ressalva que com relação a esses cinco casos de homicídio ao longo das investigações pode ser que ao final a autoridade policial constate que realmente tratava-se de casos de feminicídio então ou seja isso daí pode evoluir para um caso de feminicídio mas depende das investigações inclusive o doutor Andes está aqui representando a delegacia de homicídio e pode dar maiores detalhes acerca desses cinco casos que estão em trâmite lá na delegacia na unidade bem com relação ao feminicídio tentado nós temos que no ano de 2019 no ano de 2018 foram contabilizados quatro casos e no ano de 2019 cinco casos então representando um aumento de 25% isso com relação ao caso de feminicídio tentado engraçado não sei porque eu acho que é pouco mas é porque no universo agora de morte violenta porque o universo de morte violenta ele abrange todas as modalidades vários ilícitos penais e vários tipos de violência violência patrimonial violência física violência sexual violência psicológica e aqui no caso a gente está tratando só realmente no caso de homicídio e com a vítima mulher é isso obrigada viu nós vamos convidar agora o Dessinho secretário de defesa social de contagem boa tarde a todos e a todas gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa da senhora deputada Marília Campos e já parabenizar por levantar essa bandeira tão importante isso sem dúvida tem sido tema também da nossa secretaria de defesa social e saliento as duas subintendências tanto a guarda municipal quanto a superintendência de violência hoje está aqui a Kátia Bordoni que nos ajuda muito e eu acho que as falas que me antecederam e eu pude ver isso deputada a palavra de ordem foi em parceria e a secretaria de defesa social hoje tem se colocado sempre à disposição desses outros órgãos tanto as delegacias quanto o tribunal de justiça e nós vemos que a guarda hoje tem um outro papel a guarda civil e guarda que a senhora mesmo criou em contagem enquanto prefeita hoje nós temos uma guarda muito capacitada uma guarda que hoje ela consegue até dar cursos para outras guardas de outros municípios e colocando para esse grande problema que é a violência contra a mulher o feminicídio nós também estamos designando e treinando guardas para esses devidos casos nós vamos colocar agora já de imediato uma patrulha somente para cuidar desse assunto vai chamar patrulha Maria da Penha e também nós estamos colocando junto com proteção escolar palestras para orientar as crianças aos jovens a também falar para as suas mães para denunciar nós temos hoje são quase 10 viaturas rodando todo o município de Contais somente por proteção escolar então nós vamos com a sua mãe mesmo disso levar essa mensagem através dos nossos guardas para dentro das escolas para que as crianças ajudem também a denunciar esses infratores e a doutora retirou mas a delegacia de mulheres nós estamos colocando uma guarda feminina agora para trabalhar também nós vamos designar essa guarda para ficar com eles lá para ajudar nessa lacuna que o estado tem deixado com a falta de efetivo e também ampliamos como a G disse junto com o prefeito Alex ele nos autorizou secretário é uma guarda municipal na delegacia de mulheres permanentemente permanente permanente e também os estagiários que como a G disse nós ampliamos nós somos nós temos 20 nós ampliamos agora para 30 o prefeito nos autorizou para ampliar para atender as delegacias no todo mas a gente vai priorizar também a delegacia de mulheres e a G tinha falado sobre a mudança da delegacia nós estamos em um bate-papo e tentando achar o melhor local a senhora sugeriu na semana passada um local do estado um espaço físico do estado nós também falamos do antigo fórum e aí vamos deixar por conta da polícia civil ver onde melhor fica a retirada da delegacia que realmente ali está muito difícil o local não é apropriado e se ela vai para o antigo fórum para que nós possamos fazer as reformas assim pedidas parabéns a senhora muito obrigada pela presença pela fala indicando mais avanços aí nessa nossa luta particularmente destaco essa questão da patrulha secretário que já é uma experiência da polícia militar que nós temos feito um trabalho aqui na assembleia inclusive de suplementação orçamentária para que possam fazer os cursos de formação da polícia e tem tido um excelente resultado para garantir a vida das mulheres então parabéns pela iniciativa e como a guarda como a patrulha estão nessa rede de enfrentamento integrando esse trabalho eu acho que vai ser muito efetivo essa articulação parabéns o senhor está querendo só uma explanação rápida a respeito dos dados que ela apresentou sim a quantidade total de óbitos envolvendo mulheres em contagem esse ano cinco nesse momento só são tratados como só é tratado como possível feminicídio um e não é o feminicídio clássico ainda tem alguns levantamentos a serem feitos mas provavelmente havia consumo de drogas no local e o resultante desse desse clima é que provavelmente veio a morte mas desse do que a gente considera feminicídio clássico de relação de marido e mulher companheiro essas ameaças que já foram relatadas constantemente nesse ano não foi não temos esse relato de nenhuma situação desse nível a gente vive hoje em contagem uma realidade de queda muito volumosa de homicídios esse ano até o mês de maio que foi o mês de fechamento foram 55 nesse mesmo período do ano passado já estava na casa de 92 93 no ano anterior então a gente tem mesmo a realidade de hoje só apenas eu como delegado de homicídios em contagem toda cheguei lá éramos três mesmo assim com um esforço tremendo de todos que lá trabalham os números vem representando um decréscimo extraordinário que muito nos louva porque eu trabalho não em casos específicos eu trabalho na tentativa de redução de índices gerais há um apoio e um envolvimento da delegacia dos servidores de forma geral mas aproveitando o momento para agradecer também que há um apoio da prefeitura de contagem hoje lá na nossa delegacia existem cedidos três guardas municipais e sempre que há uma demanda uma necessidade eu não posso ignorar que a prefeitura de contagem tem nos apoiado razoavelmente então era essa muito obrigada nós vamos ouvir agora a Maria José presidenta do conselho da mulher municipal boa tarde a todos e a todas é com grande prazer que aqui estou desde o momento eu quero agradecer a deputada o convite de estar presente parabenizá-la pela grande atuação pela capacidade que tem olhado com sensibilidade a essa causa em defesa da mulher quero também estar parabenizando a Gê Nogueira também pela sua grande atuação em defesa dos direitos das mulheres quero dizer que como presidente hoje eu coloco o conselho à disposição o que for preciso para contribuir para efetivação de direitos eu estou aqui coloco à disposição não mediremos esforços agradecer mesmo por essa oportunidade e parabenizar a todos que costumam dizer direitos violência não é só direito das mulheres é direito de todos e agradecer a todos parabenizar a todos que tem a mesma sensibilidade que todos aqui estamos de mão dadas lutando pela mesma causa das mulheres direitos de todos muito obrigada muito obrigada Maria José convido agora a Margarete Leite da comissão da mulher advogada da OAB Boa tarde a todos eu em nome da OAB contagem gostaria de registrar que a OAB contagem também não medirá esforços para trabalharmos na defesa e ou no enfrentamento dessa deficiência que existe no judiciário e vamos trabalhar lado a lado com a defensoria nós vamos levar o requerimento aqui dessa casa também para que o nosso presidente doutor Sandris ele viabilize uma lista de ativos que fiquem à disposição que são sensíveis à causa para que os processos não parem não será por causa de defensor de um eventual agressor que esses processos irão parar a luta foi travada em rede nós somos uma organização que estamos lado a lado com o município temos cadeira cativa também no conselho da mulher em contagem e estamos fazendo esse trabalho de mãos dadas como bem disse a Maria José então nós não mediremos a OAB contagem não medirá esforços para trabalharmos lado a lado para que não haja prescrição desses crimes e esse agressor não fique com o direito constitucional que ele é garantido então nós vamos trabalhar lado a lado é um compromisso nós vamos levar nós vamos verificar a possibilidade da instituição OAB enquanto órgão estadual e federal nós seguimos recomendações nós temos recomendações com relação a nomeação de dativos nós temos presentes aqui também a doutora Emília Viriato que vem representar a comissão de dativos também nessa sentada e nós não vamos medir esforços eu venho aqui representar a OAB contagem e não vamos medir nenhum tipo de esforços para que aconteça a efetividade desde a primeira sentada da OAB nessa causa então estamos lado a lado com relação a prevenção a OAB contagem nós temos comissões temáticas e nós estamos trabalhando a comissão da mulher advogada também tem trabalhado lado a lado com a comissão da OAB vai à escola então nós vamos trabalhar sim na prevenção desse potencial desse agressor que existe a possibilidade de estar nascendo nesses bancos das escolas vamos fazer uma parceria essa semana nós tivemos uma reunião com a comissão da OAB vai à escola assim com com a polícia militar de contagem e nós vamos levar de uma forma lúdica de uma forma temática para que a gente não potencialize essa agressão e vamos trabalhar lado a lado com a polícia militar e com a comissão da OAB vai à escola para nós trabalharmos na prevenção junto ao SEAPA também esses dados de reflexão desses meninos que podem se tornar eventualmente um agressor nós vamos trabalhar na causa nós entendemos nós como operadores do direito entendemos que nós estamos aí com números alarmantes vamos trabalhar em defesa desse agressor lado a lado com a defensoria mas vamos trabalhar também na causa enquanto instituição enquanto OAB nós vamos fazer esse trabalho também social entendemos inicialmente nosso projeto é o nosso projeto próximo triênio 2019-2021 vai se dar nas escolas mas nós vamos também para as igrejas vamos trabalhar outras frentes onde a gente possa ser ouvido para que a gente atinja esse potencial agressor para que a gente consiga fazer um trabalho consolidado entendemos que é um problema cultural também e tendo em vista essa questão cultural ela vai ser trabalhada na base então temos aqui também vamos deixar registrado que a OAB Contagem não medirá esforços para travarmos uma luta contra nesse enfrentamento dessa violência que infelizmente nos assola lá em Contagem obrigada obrigada Margareth convidar agora a Hermelinda da Rede Feminista de Saúde boa tarde a todas e todos fico feliz de estar aqui com a companheira Gê Marília e é interessante Marília e que você está falando que vai buscar uma audiência pública também para Betim interessante que sempre quando a gente via aqui nas audiências públicas que a gente vinha sempre vinha representante de Belo Horizonte trazendo dados tentando trazer dados de vários lugares então essa iniciativa sua de trazer as audiências agora por município entendendo que cada município está se organizando nas suas redes foi um chute no gol muito legal a gente foi onde o povo estava pois é fazer igual o Milton Nascimento vamos lá isso é fantástico eu queria destacar essa sua iniciativa porque eu acho que cada vez que a gente vai vendo caras novas tem realidades novas a trazer mas queria apontar algumas coisas para você do seguinte essa questão inclusive da VAR a gente discutiu isso ano passado inclusive enquanto eu estava como superintendente do consórcio e aí se vocês estão pensando na perspectiva de criar um piloto em contagem a partir agora de quase todos os serviços instalados eu queria chamar atenção para uma questão estabeleça um marco zero qual é esse marco zero para o piloto foi os dados que a delegacia nos apontou e a rede apontou da questão da demora da aprovação das medidas protetivas os processos que não são encaminhados então não pode esquecer desse marco zero porque daqui a pouco eu acho que tem que demarcar inclusive um tempo um ano por exemplo talvez construa esse marco zero a partir dessa audiência hoje com os dados que se tem e um ano que vem na mesma data venha fazer uma avaliação desse processo até para entender como essa vara híbrida híbrida desculpa essa vara dupla lá que vai julgar tanto Maria da Penha como outros casos e o juiz aqui já apontou em um tempo curto as dificuldades se vai resolver a situação então eu só queria apontar para que não esqueçam de estabelecer esse marco zero a gente na política pública tem essa mania criar as coisas depois vai avaliar mas vai avaliar a partir de que parâmetro e nós temos um marco zero de contagem que é os dados que que é alarmante da situação outro dado Marília que foi da sua pergunta e que eu gostaria também de chamar a atenção para esse piloto a instalação dos serviços é só a ponta do iceberg por quê? porque senão Belo Horizonte também não tinha índices alarmantes para a violência já que a gente tem todos os serviços instalados eu estou me dando o tempo eu pedi demissão do consórcio em março e estou agora só parando para estudar e estou revisitando as teorias que a gente foi construindo ao longo desses 25 anos é assustador escutar a delegada e aí o dado é idêntico a quando se constituiu o primeiro relatório de avaliação das delegacias de mulheres no Brasil naquela época as delegacias não tinham arma por quê? porque a polícia civil achava que delegacia briga de marido e mulher as delegadas não iam precisar de armas para combater o agressor porque era um agressor diferenciado viatura não se tinha agora também não se tem então assim há que se pensar que tem um inimigo oculto aí das mulheres que está para além da instalação do serviço então pensar nesse projeto piloto para além da sua concretização desses serviços da guarda municipal da estruturação do bem-me-quero da polícia civil uma boa casa tem que se pensar o que que impede das mulheres de acessar e um outro dado aí é uma aposta minha para encerrar que é o que eu estou parando agora depois de muitos anos no trabalho para estudar e que tem está sendo o meu a minha interrogação é qual é a capacidade e foi muito interessante escutar a Carla porque inclusive quem vem depois de mim você fica cinco anos no serviço ninguém fica eternamente eu pedi para sair que pena que ela não está aqui e aí escutando ela falar que nós temos que estruturar o consórcio porque nessa reestruturação do consórcio e tal eu fico pensando assim que tem que avançar tem mesmo mas reestruturar eu fico pensando e aí voltando no que eu estou estudando agora é a capacidade dos serviços permitirem as mulheres vocalizar quer dizer as mulheres falarem e a gente tem a capacidade de compreender essa vocalização dessas mulheres sabe eu estou apaixonada com a antropologia e a antropologia está trazendo um conceito que diz o seguinte tudo que é diferente desse contexto geral que é do homem branco poderoso hétero classe burguesa quanto mais se diferencia desse modelo do poder essas pessoas não têm a capacidade de vocalização o que significa isso a voz dessas pessoas não são escutadas como vozes é meros ruídos que as pessoas escutam então sabe essa aqui essa casa aqui de 77 deputados e vocês não são invisíveis é não e é mais do que invisível sabe Marília eu estou querendo eu estou num projeto ousado não sei se vou dar conta eu inclusive estou querendo comparar a violência doméstica com a violência sexista que vocês vivem aqui na casa é o meu desafio por quê? porque nós não somos vocalizados não temos espaço de vocalização então às vezes eu vou lá no Bem Me Quero ou estou lá na Casa Sempre Viva vou dar um exemplo de cinco anos que eu estive lá as mulheres estão dizendo para a gente eu quero ir embora eu quero voltar meu companheiro eu quero fazer isso e nós não permitimos que essas mulheres vocalizem sabe por quê? porque a gente é tão poderosa porque nós somos revestidos de tanta boa vontade capacidade porque a gente é tão altruísta que nós sabemos o que as mulheres o que é melhor para elas então quer dizer a gente não permite que elas se vocalizem então eu queria chamar a atenção para esse projeto piloto de vocês para que observassem esses dois esses três elementos é esse não esquecer o marco zero para fazer uma avaliação daqui um ano um ano qual esse inimigo oculto das mulheres na presença das instituições eu estou falando que é o patriarcado e como que a gente desconstrói isso nas instituições e essa como que nós permitimos a vocalização desse sujeito nós temos que entender essa mulher por mais que a sociedade fale que ela não é um sujeito se nós mulheres estamos nesse espaço nós temos que fortalecer que elas são sujeitos de fala e elas são sujeitos de direito então eu queria só deixar esses três essas três observações e aí encerrando vou voltar que bom traga Ribeirão das Neves para cá para essa casa vai escutando já fui lá pois é eu tenho visto isso eu não estou acompanhando porque eu quero me afastar um pouco desse lugar da execução para dar conta de ser reflexiva nesse processo mas hoje eu queria eu queria ter eu privilegiar a contagem que eu acompanho há muitos anos então eu não podia deixar de estar aqui obrigada viu Melinda você será nossa convidada para analisar os dados de violência divulgados pelo IPEA viu em agosto tá bom pois não eu concordo plenamente Hermelinda com o que você está falando e é um dos desafios da nossa equipe do espaço Bem Me Quero lidar com esse lugar nosso de achar que sabemos o que a mulher precisa Patrícia está na plateia nossa psicóloga de lá ela sabe que quantas vezes a gente oferta para a mulher várias saídas e várias situações ela fala mas eu não quero isso tudo já aconteceu isso ela não quero ela quer às vezes ser escutada apenas ou ser acolhida e a gente ter essa sensibilização e respeitar a autonomia da mulher isso inclusive é um desafio para a equipe de não sufocar essa mulher com tantas situações saídas como você bem disse e respeitar a escolha dela para a vida dela e às vezes nos frustra porque nós queríamos oferecer outras coisas mas é isso Obrigada G nós já estamos finalizando viu gente estou muito preocupada com o horário Emília nossa advogada Boa tarde a todos quero cumprimentar ao público presente na pessoa da deputada Marília Campos e Gê Nogueira e como vice-presidente da comissão da Ativo eu até manifestei logo no início quando o doutor Ronan fez a fala desde janeiro nós já estamos discutindo essa questão porque o que está ocorrendo eu ouço a fala aqui da Hermelinda da Gê eu componho a ordem dos advogados do Brasil a subseção contagem no comitê municipal e nós criamos um grupo de advogadas que já vem atuando tanto dentro do espaço Bem Me Quero como orientação assessoria e também daí tirou-se a discussão que para o atendimento jurídico teria que ter essa sensibilidade mas partindo do pressuposto da questão do advogado da Ativo Marília e também uma coisa que a Hermelinda falou aqui agora os advogados e os advogados da Ativos eu estou te falando olhando nos seus olhos com muita honestidade nós estamos agindo sim com altruísmo o Estado não tem pago as ações que nós temos entrados nós temos advogados e advogados por todo o Estado de Minas você podia me falar como é que funciona porque eu não sou da área gente estou aqui perguntando como é que escreve da Ativo pois é o que é o advogado da Ativo na ausência de um defensor público o Estado o juiz na pessoa do Estado nomeará um advogado para fazer o papel do defensor público então o advogado particular vai agir em toda a fase processual como um defensor público ao final o juiz vai arbitrar os honorários para que o Estado fixa depois transitado e julgado o processo não tem recurso para que o Estado pague mas não basta isso o advogado tem que ajuizar uma ação de cobrança contra o Estado para que ele pague e vem mais e vem mais quando nós ajuizamos tal ação é uma ação que já transitou em julgado o juiz que está responsável pelo processo de cobrança ele tem reduzido os honorários e aí vem aquela questão o Estado vem e faz o embargo às vezes propõe o acordo as minhas colegas estão aqui me corrija se há algo inadequado se porventura Marília o advogado aceita o acordo proporcional a redução em 70% do valor que às vezes estou te denunciando aqui a OAB está cobrando discutindo brigando mas é preciso também que isso venha à tona porque o altruísmo está aqui na advocacia da ativa e o Estado alega não ter dinheiro o advogado pede para penhorar a conta bloquear valores e não tem e não tem então estou deixando bem claro aqui que a subseção contagem parabenizo a advocacia betinense as minhas nobres colegas a guerrida pessoa da doutora Erlinda doutora Ana Paula que como a Ermelinda muito bem disse muito bem disse é altruísmo para que isso não ocorra em Betim e outras comarcas vamos sentar porque enquanto presidente da comissão da ativa nós estamos discutindo porque o que acontece tem um família você representa esses advogados sim tem uma organização eu sou da comissão a vice-presidente da comissão e são quantos advogados para essa para essa vara específica foi feita sentada específica a sensibilidade de tudo para essa são oito advogadas mas vai abrir para mais porque a demanda é grande só que o que que ocorre essas oito que aceitaram trabalhar sabendo que vai receber porque teve inúmeros processos que é o IRDR e tem uma tabela lá que é para o Estado pagar administrativamente ele está usando administrativo não é RPV então são valores bem abaixo da tabela e ele está usando a judicial o orçamento desse pagamento eu vou te interromper porque eu quero entender o orçamento desse pagamento ele está na fazenda na fazenda é na secretaria de fazenda de fazenda tá o compromisso aqui é vamos já não é só para finalizar perninha nós vamos fazer um requerimento também solicitando a secretaria da fazenda regularização dos pagamentos dativos advogados dativos sim e pode me incluir porque aí eu já trago os dados da seccional e sucessão porque vai chegar lá e o pessoal não vai saber e se for o caso de não se não tiver regularização nós pediremos uma reunião com o secretário de fazenda ok e só para finalizar nós estamos vendo a possibilidade quando o defensor falou do orçamento público a defensoria pública do estado do São Paulo ela que efetua esses pagamentos aos advogados dativos então também reforçando ao nobre ilustre colega defensor da autonomia financeira porque se ela tem autonomia financeira é passível ela fazer não é doutora Erlinda o mesmo convênio com a ordem dos advogados do Brasil e a defensoria pagar entendi ok nós vamos discutir isso tá mas já vou pedir a regularização eu acho que é isso se caberia a defensoria fazer defesa e ela não tem como fazer ela pode ser receber a delegação de viabilizar através dos pagamentos da ativa então por favor consultoria providencia aí o requerimento tá bem obrigada Emília boa contribuição a última Betim Betim não é é a Patrícia da Rede de Enfrentamento que também muito bem articulada lá em Betim agradecer a oportunidade de estar aqui e já também como os demais cumprimentar e parabenizar a iniciativa da deputada Marília por percorrer os territórios as cidades e ver de perto a realidade faz uma grande diferença e algo que também me deixa bastante feliz é que nos dá oportunidade de fazer resgate histórico a senhora abre sua fala dizendo que dá importância de também ter momentos para reconhecer o que se conquistou mas aí eu fiquei pensando agora no final do evento o grande desafio que é também a manutenção do que já foi contemplado e doutora Erlinda teve a oportunidade de dizer isso ontem na visita técnica acontecida em Betim quantas coisas quantas frentes quantos projetos Betim já teve e eu posso dizer que eu estou nesse percurso há 17 anos como servidora efetiva na Secretaria Municipal de Assistência Social e pude participar da construção da política da mulher na cidade juntamente com ela e outros profissionais mas que ao longo do tempo e aí fica o que foi dito aqui pela Erlinda e tantas outras qual é a real importância dessa pauta dentro da política pública e dentro das instituições de Estado e a experiência que a gente vem tendo dentro do CREAN por exemplo ouvindo as mulheres é que existem sequelas que ficam com uma intensidade muito grande e que se você não trabalha o fortalecimento você também não vai ter vozes para lutar pelo que já existiu e nós profissionais às vezes vamos nos cansando sim porque é tanta luta é tanta reunião é tanto debate é tanta articulação para as reuniões de rede acontecer porque sim acho que algo aqui tem que ser dito todos falaram que as redes existem e que estão caminhando mas fazer com que as instituições realmente se encontrem e façam um debate assertivo produtivo gente se você não ficar dedicar parte do seu tempo de trabalho só para fazer isso elas não acontecem elas não acontecem então eu quero dizer aqui que a oportunidade realmente de trazer a realidade dos municípios é fundamental para avançarmos mas eu quero finalizar minha fala também dizendo o seguinte foi se falar de dados o tempo todo e eu sei eu sou assistente social e estou como referência na temática da mulher em Betim e sei da importância dele para o gestor para nós para tudo mas tem uma coisa aqui que precisa ser dita a violência contra a mulher sempre foi tratada também pela sua característica de ser um fenômeno oculto então dados estatísticos vão demorar a surgir porque tem muita coisa da violência que é subjetiva então o que nós dissermos aqui também que tem que ter o mesmo peso do dado o que a gente passa da ausência de estrutura o que a gente passa ouvindo o sofrimento da mulher e muitas vezes vendo ela recuar porque ela sabe que efetivamente não vai ter na política pública algo que garanta a proteção dela então às vezes é por isso que ela recua claro tem a questão do ciclo da violência mas ela sabe das fragilidades dessa própria rede que nós estamos elogiando e devemos reconhecer então é isso queria frisar a minha fala a respeito disso estudos é importante resgatei uma série de materiais que eu trabalho em cima deles materiais produzidos pelo CRISP da UFMG que traz a realidade dos municípios da região metropolitana que tem que ser considerado porque se o dado é subnotificado ou não qualificado como violência contra a mulher e feminicídio como que você vai implantar civis especializados se esse dado já é subnotificado então eu acho que as profissionais da área as diversas instituições tem que ser ouvidas para além do dado estatístico também porque eu acho que tem que ser uma interlocução então assim agradecer muito e dizer que em Bertin queremos muito avançar mas somos registros de muitos retrocessos também como a doutora Elinda bem disse ontem na presença da visita técnica muito obrigada Patrícia vocês sabem que ontem me chamou muita atenção em Bertin vocês viram que o juiz antes o doutor Renan Ronan ele disse assim porque a deputada Marília quando foi ao tribunal apresentou os dados de contagem as estatísticas o feminicídio as violências e olha que é difícil porque apresentamos os dados mas ainda tem uma subnotificação nesses dados mas foi o suficiente para convencer e a Hermelinda estava lá nesse dia várias de vocês estavam lá para que a gente instaurasse a vara e ontem me chamou a atenção em Bertin porque nós não temos os dados de Bertin nós não temos os dados de Bertin ele não aparece é como é como se Bertin não tivesse violência deve estar tudo lá nos homicídios gerais deve estar tudo lá nas lesões corporais não é violência doméstica não é feminicídio então nós estamos aqui com a presença da inteligência da polícia civil e nós precisamos avançar mesmo que é claro que não é só a estatística não é só o dado nós precisamos escutar e essa escuta ela deve compor a nossa análise na definição das políticas públicas mas eu tenho aqui um projeto de lei que está tramitando na casa e que não tramita não sai da gaveta que nós precisamos desse perfil de dados porque com os dados a gente também sensibiliza a gente também avança na formulação e implementação de políticas públicas mas me assustou muito ontem porque nós sabemos que Betim tem problema né só está com os dados de Betim de Betim eu tenho violência doméstica pois não em 2018 foram contabilizados 1117 casos e em 2019 1050 casos de violência doméstica em Betim representando então uma diminuição de 6% se compararmos 2018 com 2019 e com os dados do estado no estado em 2018 foram 5.092 casos registrados e em 2019 5.481 isso aqui do segundo departamento nós temos aí 10% da violência da violência doméstica e familiar no estado em 2018 no período de janeiro a maio foram 60.043 registros em 2019 no mesmo período houve um acréscimo de 4.90% e foi para 62.987 isso no estado é porque aqui a gente contabilizou também a gente contabilizou o estado de Minas e os departamentos aqui em Minas que são 19 departamentos aí aqueles outros dados eram do departamento se a senhora puder depois enviar para a gente e certamente vocês estarão na reunião com o secretário na segunda-feira pudesse falar para a gente as violências pelo menos cidades da região metropolitana por enquanto isso qual que é a proporção violências contra as mulheres feminicídios tentados e consumados e a proporção disso nos homicídios gerais eu acho que isso era importante tá porque nós vamos analisar as subnotificações com esses dados que nos colocam né dos territórios das prefeituras não é porque aí a gente vai dar uma comparada não é acho que isso aí seria importante tá pois não uma parte que é dizendo o seguinte algumas pesquisas e alguns documentos nacionais retrataram a situação de Betim como eu citei ontem a CPMI mas de quando 2014 é 2013 mas aí Betim apareceu como quarto no estado né com uma taxa média de 11, por cento de mulheres em municípios com mais de 100 mil habitantes então eu acho que está precisando atualizar ou tratar a questão da subnotificação mesmo porque não vai aparecer né agora que é um município com índices de violência e de homicídios isso deve ser considerado porque que seria diferente na questão da mulher da violência contra a mulher e fora o problema de que a própria delegada lá colocou nós temos uma cidade que é violenta que tem um grande número de homicídios uma delegacia que podia contribuir e muito para aperfeiçoar esses dados do feminicídio tentado né do feminicídio consumado não sei né e também das violências mas é uma delegacia que acumula delegacia de trânsito e delegacia de mulheres então nós eu estou só querendo problematizar que os índices os dados precisam ser aperfeiçoados e nós vamos estar debatendo isso na segunda-feira né mas depois vocês poderiam mandar para a gente para a gente poder acompanhar melhor esses dados agora com relação a isso deputado só queria fazer um registro porque no caso de violência doméstica e familiar a fonte é o redes então a gente tem como fazer esse comparativo do ano de 2018 com o ano de 2019 agora no caso de homicídios e feminicídios o que que acontece inicialmente o levantamento do ano de 2018 ele era feito só com base no redes que era o registro de ocorrência e a partir do início desse ano nós modificamos essa metodologia para ter um dado mais qualitativo e a gente faz um comparativo dos dados do redes com o PCnet é justamente em razão disso que às vezes tem uma capitulação vamos supor no redes capitula como homicídio a gente vê que não que isso na realidade às vezes lá quando o delegado ele vai fazer ele vai instaurar o procedimento às vezes ele verifica que na realidade isso aqui não é um homicídio é um feminicídio então a gente busca fazer essa comparação então os dados de feminicídio de 2019 isso a gente pode fornecer só que eu não acho prudente fazer a comparação com 2018 tendo em vista que a metodologia de aferição dos dados ela é diferente mas agora com relação a mortes violentas a violência doméstica isso a gente pode fornecer sim até com esse comparativo ok eu queria então que vocês aprofundassem para a gente levar uma proposta para a segunda já que a experiência piloto que a gente está apostando muito esses dados são fundamentais para a gente poderia fazer então o levantamento do departamento de contagem que é o segundo departamento abrangendo só os municípios que são 18 do segundo departamento então seria isso de violência doméstica familiar esse levantamento a gente até já tem que é do segundo departamento dos municípios feminicídio tentado consumado e feminicídio então tentado e a proporção disso tudo nos homicídios gerais está bem bom gente nós vamos finalizar deputada se me permite só um momento só para dar uma informação que foi muito colocada a questão da acumulação de cargos da delegada nós estamos na Cadepol com 76 delegados já nomeados fazendo o curso dentro em breve irão quantas delegadas várias muitas mas eu queria saber quantas porque não querem delegados nas delegacias de mulheres não temos várias delegadas para firmar as fileiras conosco e temos a nomeação ontem no diário oficial de 425 novos investigadores de polícia que é uma coisa muito importante que vai somar também com a nossa tropa então essa é uma boa notícia e escrivãs já tem um estudo também para iniciar já tem a autorização o concurso em andamento e dentro em breve vamos ter também que bom já fica o nosso registro de que é importante eu sei que tem demandas para todas as delegacias mas da gente atender os pedidos das delegacias de mulheres como a gente pode constatar muito defasado tá bem gente vamos encerrar nossa audiência eu não vou fazer leitura de requerimentos não porque nós vamos ficar aqui até amanhã mas tudo aqui que foi colocado transformado em propostas né eu queria encerrar dizendo que a gente faz uma campanha grande em toda em todos os municípios uma campanha na assembleia para que as mulheres não se calem esse é o nosso lema justamente porque para que a gente não aceite a violência como algo natural né então não se calem significa fazer um trabalho com os agressores não se calem significa fazer um trabalho com as mulheres né e para que elas não se não se calem os órgãos precisam precisam funcionar né então o discurso da Carla nós queremos que as delegacias nós queremos que a prefeitura nós queremos que o estado nós queremos que os programas funcionem porque é eles funcionando que a gente vai ter a exata dimensão de que se a política pública no caso as delegacias são de fato um equipamento poderoso no combate às violências é claro que não é só isso não é só garantindo punição embora isso seja fundamental nós precisamos do trabalho de conscientização de mobilização mas a gente está fazendo tudo isso atuando em tudo isso então eu acho que foi uma audiência muito importante para compor valorizar o que está sendo construído os avanços da prefeitura do tribunal de justiça da defensoria do ministério público e dizer que a gente vai continuar caminhando nessa perspectiva eu acho essa questão de promover um grande encontro de todas as redes convidando o presidente da assembleia legislativa tribunal de justiça os órgãos todos eu acho que vai ser fundamental para dar visibilidade e fortalecer todo esse trabalho que a gente tem feito então agradecer muito a presença de todos de todas que ficaram até agora aqueles que vieram aqui e dizer que a nossa luta vai continuar muito obrigada viu gente nós vamos só compor só antes desculpa a gente eu tenho que dar a formalidade mas nós ficamos em tirar aqui a comissão que vai na segunda feira eu vou colocar o critério o critério será nós teremos uma representação da prefeitura de contagem quando eu falo uma é uma que vai falar em nome da prefeitura mas se a prefeitura quiser levar a G e uma assessora não tem problema mas quem vai falar pela prefeitura uma única pessoa para a gente não ter muita fala lá então uma representação da prefeitura de contagem uma representação da OAB de contagem uma representação do comitê interinstitucional de enfrentamento à violência contra a mulher de contagem então uma representante uma representante do conselho da mulher de contagem uma representante do ministério público uma representante da defensoria pública uma representante da delegacia de mulheres de contagem ok então a gente avisa a todas eu queria Hermelinda se você pudesse ir nessa reunião eu queria te fazer o convite pessoal para fazer o acompanhamento dessa reunião acho que seria importante se você puder dia 15 esqueci o horário 10 horas da manhã na segunda-feira dia 15 10 horas da manhã na cidade administrativa nós transformamos essa reunião em visita técnica portanto ela vai ser oficial da assembleia legislativa tá então com acompanhamento da consultoria TV assembleia para a gente formalizar essa reunião ok gente então depois todos me enviam os nomes para compor essa reunião obrigada gente deixa eu finalizar aqui cumprida a finalidade da reunião a presidência encerra os trabalhos e agradece a presença de todos e todas e a presidência